Autoridades presentes, senhoras, senhores, bom dia. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista, constituída pelo ato da Presidência nº 040, de 21 de julho de 2021, que tem como objetivo propor a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente Catarinense, Lei nº 14.675, de 2009, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalchini. Esta audiência tem por objetivo apresentar para a sociedade civil as propostas de revisão do Código Ambiental catarinense encaminhadas à Comissão Mista pelas entidades e órgãos do governo, assim como ouvir as demais instituições que são afetadas pelo tema para que possamos adequar a legislação ambiental catarinense aos tempos atuais. Além de Rio das Antas, as audiências acontecerão nos municípios de Lages, Rio do Sul, Joinville, Isara e Florianópolis. Convidamos para fazer a abertura oficial desta audiência o excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista, deputado estadual Valdir Cobalchini. Obrigado. 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 Bom dia, bom dia a todos. Antes de nós formarmos a mesa, eu gostaria apenas de falar como será o formato da reunião, primeiro agradecendo a presença de todos, saudar o nosso prefeito Munareto, depois nós deixamos para fazer, para nominar as autoridades, as representações das mais variadas entidades, pelo nosso protocolo e eu faço também questão absoluta de destacar todas as sugestões que a gente já recebeu e aquelas que surgirão aqui do debate, das manifestações livres, no espaço que será dedicado, então, a ouvir toda a região. Primeiramente, nós vamos ouvir a apresentação, ver e ouvir a apresentação do doutor Armando Agostini, Armando Agostini, que é consultor legislativo da Assembleia Legislativa, ele já participou ativamente da elaboração do Código Ambiental de Santa Catarina, é autor de obras importantes em relação ao meio ambiente, extremamente preparado, e ele está compilando todas as sugestões que nós já recebemos de várias entidades. Foram mais de 500 sugestões, mais de 200 páginas em material, e o doutor Armando está se divertindo. Então, ele encaixa a sugestão dentro do código, artigo 1º, sugestão tal, sugestão tal, entidade tal, e já está formatando a ideia, o esqueleto, o boneco, do projeto de lei que, posterior ao relatório final da nossa comissão, o projeto de lei que vai tramitar na Assembleia, nas três comissões, CCJ, Agricultura e Meio Ambiente, e depois, em plenário, para a votação do plenário, e, seguindo, então, para a sanção do governador, tudo isso tem que acontecer neste ano. Então, o nosso trabalho é intenso e é imenso, mas muito importante. Então, a primeira parte, nós vamos buscar fazer tudo de forma muito objetiva, muito clara, para que vocês tenham uma noção de como está acontecendo a organização. No segundo momento, o Carlos Creus, que é mais conhecido aqui, por ser daqui, também com formação em agronomia, professor, foi professor da Uniarp, foi presidente do IMA, então, Fátima, e ele vai mostrar, então, como é a organização do nosso Código Ambiental hoje, os capítulos do Código e do que trata cada capítulo, e as sugestões que já foram recebidas em relação aos capítulos, do 1 ao 26, eventualmente algum capítulo ainda não tenha recebido sugestões. Então, o que nós pretendemos, de forma bem sintética, fazer ajustes, não é um novo Código. Poderíamos, pelo material que já dispomos, fazer um novo Código, mas não é essa a nossa missão. É fazer a revisão do Código e nós ajustarmos de acordo com as circunstâncias e a atualização necessária. todos aqui vivem, convivem, e as necessidades que nós temos, as peculiaridades que nós temos na nossa região, diferente de outras regiões. Então, nós tínhamos, até, claro, eu não poderia, como presidente da comissão, não vir aqui, não faria nenhum sentido. Mas não só por isso, porque a região tem demandas importantes, tem uma representação muito forte e merece ser ouvida. Foi omitido aqui, porque se falou nas audiências que tem para frente, não se falou nas audiências que nós tivemos para trás. Ontem de manhã foi em Chapecó, uma audiência, realmente, com uma participação muito expressiva, tanto em número, quanto na qualidade. Depois nós tivemos em Concórdia, também muito boa, como é esta aqui. Eu quero agradecer e cumprimentar todos aqueles que estão aqui. Eu tenho certeza que, ao final, nós vamos sair daqui muito satisfeitos, tanto nós quanto vocês. Então, eu já passo de imediato, porque eu vou sentar aqui para não compor a mesa e depois vocês perderão a apresentação. Então, nós vamos ver a apresentação e depois a gente compõe a mesa. Está certo? Microfone a todo o seu, doutor Armando. Obrigado, deputado Cubalquini. Bom dia a todos. De uma maneira bem transparente, explicar rapidamente, como diz o deputado Cubalquini, como está funcionando o ritmo dos trabalhos. Então, ali, embora eu acho que vocês estão conseguindo ler a tela, então, um pouquinho... Então, vamos lá. É a consulta número 022. A consultoria legislativa da Assembleia foi provocada pela Comissão Especial com essa tarefa árdua, uma quantidade muito grande e elevada de sugestões e reivindicações pela sociedade catarinense. E isso está ocorrendo agora também nas audiências públicas. Mas o trabalho que está sendo feito, então, foi necessário ter uma metodologia de trabalho, devido a essa grande quantidade de sugestões. E a metodologia proposta foi justamente nisso, a compilação. Então, pegou-se o texto do Código Ambiental de Santa Catarina e começou, conforme as sugestões estão chegando, e está sendo enquadrada em determinados dispositivos, conforme está sendo passado. E foi dado cor, isso pedagogicamente, até para a visualização do que está sendo feito, ficou mais pertinente. Então, nós temos o IMA, as propostas do IMA em verde, temos da SAR, da Secretaria da Agricultura em vermelho, em roxo, da Fiesc, e conforme avança, nós começamos a avançar a legislação, o Código Ambiental, vai aparecendo isso colorido. Então, isso foi uma forma pedagógica para visualizar e para poder, depois, traduzir qual é a proposta final. E na mesma, conforme está sendo feito isso, já está sendo feito o boneco, ou seja, o anteprojeto de lei. Esse anteprojeto de lei, o formato, então, de como vai ser a minuta do projeto de lei, que será apresentada lá na Assembleia pelas três comissões, que vão fazer daí a filtragem, a análise da redação final. E aqui está, então, em verde, as contribuições do IMA, a FEComércio em amarelo, e assim por diante. Então, conforme está indo, a SEMA em verde, desculpa, o IMA, que é em vermelho, em roxo, a FIESC, e conforme a gente vai passando, então, o boneco está sendo desenhado. Então, a minha palavra é nesse sentido, para dar transparência do que está sendo realizado aqui. Agora, eu passo a palavra para o Carlos, para dar sequência na apresentação do trabalho. Obrigado. Bom dia a todos. Saudando o nosso deputado Cobalchini, presidente da comissão mista, saudando o amigo, presidente do IMA, Daniel Vinícius, e também o prefeito anfitrião Munareto, estendo o meu cumprimento a todos vocês, e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento, com muitos de vocês amigos aqui, discutindo essas propostas e buscando propostas para que a gente possa melhorar a legislação ambiental aqui no estado de Santa Catarina. Por que revisar o Código Ambiental? O que nós temos em Santa Catarina hoje, ele já é um código que tem 12 anos de vigor. E vocês sabem que 12 anos com os avanços rápidos que nós temos em todas as áreas, é um bom tempo. Muita coisa precisa ser revista. E se nós acrescentarmos ainda a isso que nós temos decretos, portarias, instruções normativas e outros instrumentos paralegais, que muitas vezes acabam tendo um valor maior do que a própria legislação, ilegalmente, obviamente, mas acabam tendo, a gente soma-se a isso e tem certeza de que nós estamos fazendo o trabalho certo, ou seja, buscando a revisão do Código Ambiental. Com esse propósito, a Assembleia criou essa, foi criada na Assembleia Legislativa essa comissão mista de cinco deputados, presididas pelo deputado Cobalchini, o vice-presidente José Milton Schaeffer, o relator é o deputado Milton Alves, depois nós temos mais dois deputados, o deputado Moacir Sopelsa, deputado Fabiano da Luz, compondo, então, esse quinteto que tem esse compromisso de revisar o Código Ambiental e depois submeter às outras instâncias dentro da Assembleia Legislativa. Nós estamos recebendo contribuições, já recebemos mais de 500 contribuições, e essas são as principais entidades que já contribuíram, tem mais entidades chegando, mais informações chegando, agora as audiências públicas também trazendo muita informação, mas já temos muita coisa que foi nos passada por essas entidades que temos aí. Eu quero destacar rapidamente os principais pontos, tópicos ou matérias que nós recebemos sugestões até o momento. O licenciamento ambiental é disparado onde mais tem vindo contribuições. E, dentro do licenciamento, nós temos a questão das jazidas minerais, mais especificamente as cascalheiras, que interessam praticamente a todas as prefeituras do Estado de Santa Catarina. Então, muitas solicitações nesse sentido. Outro ponto são os prazos do licenciamento, é muita reclamação, muito pedido para que se veja isso, que se discuta isso, que se aprimore isso. Nós temos recebido sugestões do licenciamento autodeclaratório. O que vem a ser o licenciamento autodeclaratório? O licenciamento ambiental ou os moldes do imposto de renda. Como é que funciona o imposto de renda? Você faz a tua declaração do imposto de renda e manda. E fez. Aí cabe ao órgão, à Receita Federal, verificar se está tudo certo ou não. se você cair em uma malha fina, essa coisa toda, aí depois você te explica. Mas esse é o modelo que nós queremos para Santa Catarina, ou seja, o licenciamento autodeclaratório, onde, então, o empresário contrata a sua equipe técnica, os seus técnicos responsáveis, eles vão fazer os estudos, vai ter uma RT ou outro conselho que vai dar o respaldo, e isso, esses documentos, se protocolam no órgão ambiental, e está valendo, e está valendo. Então, com isso, nós vamos dar uma celeridade enorme a todo esse processo de licenciamento ambiental. Então, isso está sendo muito pedido, muito solicitado, e é um tema que vai ter que, sim, constar da futura lei, que vai ser o resultado desse trabalho todo. A fiscalização ambiental também, estamos sendo, tem muitas sugestões, o pequeno agricultor é tido como um bandido, pelos órgãos de fiscalização, mas, assim, as mais variadas reclamações, e aqui é uma grande oportunidade para a gente dar uma olhada na questão da fiscalização ambiental no estado de Santa Catarina. APPs urbanas é um ponto que está muito em discussão, principalmente nas grandes cidades, tem uma questão que está em Brasília, que diz respeito ao que vale mais, é a lei da Mata Atlântica ou o Código Florestal Brasileiro. Se efetivamente valer a lei da Mata Atlântica, que é uma lei mais antiga, o estado de Santa Catarina vai virar uma grande APP, vai sobrar muito pouco para a produção rural no estado. Então, é uma coisa que está fervilhando, que preocupa a todos, e há decisões judiciais em instâncias inferiores, pipocando por aí, atrapalhando. Enfim, precisamos conversar muito sobre a questão das APPs urbanas. Pagamento dos serviços ambientais é outro tema de muita sugestão. Por quê? Porque aquele que preservou é tido como um trouxa dentro da questão do meio ambiente. Por quê? Quem desmatou está aí, está produzindo, está ganhando dinheiro, etc. Quem preservou está lá, com aquele passivo ambiental. Então, qual é a ideia? Que quem preservou seja remunerado por essa área de mata que ele tem lá. O estado já começou alguma coisa nesse sentido, o governo federal já tem uma lei federal ali que avança alguma coisa, mas essa é uma oportunidade ímpar que nós temos para discutir a evolução de todo esse trabalho da remuneração dos serviços ambientais, principalmente um prêmio financeiro para aqueles produtores que têm ainda áreas verdes nas suas propriedades. Bom, agora eu vou passar de forma muito rápida, são 25, 26 tópicos que compõem o atual Código Ambiental que nós temos em Santa Catarina. Então, em cima disso, as sugestões de vocês vão para um desses tópicos e isso, só para se terem todos termos uma ideia do que compõe, quais são as grandes áreas que compõem, vamos dizer assim, o Código Ambiental. Começa com o primeiro tópico, o primeiro capítulo, que são as disposições gerais, que é onde nós temos o estabelecimento de normas ambientais do estado de Santa Catarina. É apenas um regramento simples, já tivemos algumas contribuições para esse tópico, que temos ali embaixo, citado em branco sobre a faixa preta, as entidades que já se manifestaram sobre esse tópico. O segundo são os princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos. Um dos princípios que nós temos, que nós queremos dar nesse novo código, é o da celeridade. As coisas têm que andar mais rápido, está andando tudo muito devagar e freando muito o crescimento do nosso estado. E, assim, essas diretrizes estão aí em aberto para sugestões. da organização do sistema estadual do meio ambiente, ou seja, quem faz o quê? Nós temos uma Secretaria Estadual do Meio Ambiente, nós temos o IMA, nós temos a Polícia Ambiental, nós temos o Concema, conselhos, enfim, essas atribuições todas são discutidas nesse tópico 3. E estamos ali, já temos uma série de sugestões e abertos a outras contribuições. Conceitos. Todo um capítulo de conceitos. O que é uma PP? O que é uma reserva de mata ciliar? O que é um topo de morro? E, assim, deve ter mais de 100 conceitos que têm que ser clareados, ou alguns novos, alguns substituídos, alguns melhorados, o que é uma nascente, o que é um curso intermitente de água, e, assim, N exemplos de conceitos que nós temos que ver, abertos às sugestões. O licenciamento ambiental, como eu já falei, é o item que jamais recebeu contribuições, tem o seu capítulo específico, com essas entidades que já contribuíram. A fiscalização ambiental, outro capítulo importantíssimo, está aí, para nós conversarmos sobre ele. Auditorias ambientais. A auditoria ambiental é um tema que a gente não está dando ainda muita importância nas contribuições que se vêm, mas, à medida em que nós entrarmos no licenciamento autodeclaratório. O IMA, por exemplo, tem que estar bem qualificado nessa espécie de auditagem dos procedimentos que eles vão receber. E, em outros assuntos mais, temos aí o capítulo específico para as auditorias ambientais. Os campos de altitude, nós temos aqui campos de altitude. No código, há 12 anos atrás, quando se conversava sobre esse tema, ele estava muito quente, esse assunto. foi feita uma legislação muito bacana, muito boa, sobre os campos aqui do estado de Santa Catarina. Nós temos aqui a nossa região de Água Doce, que faz parte desses campos de altitude, e depois a região de Lages. Ontem, eu até comentava de que esse é um ponto que possivelmente está pacificado, porque não tivemos sugestões até agora. Aí, o Nuri Barbieri me dizia depois, Carlos, vocês vão ouvir em Lages, a confusão que está esse negócio dos campos lá com Ibama e não sei o quê. Tudo bem. Então, vamos aguardar o que vai acontecer na nossa audiência pública de hoje à tarde em Lages. Ok. Agora, nós temos a questão do CAR e do PRA. Os nossos agricultores, nosso pessoal do campo, teve que fazer o CAR, ou a quem não fez ainda, se for fazer uma transferência de terras, tem que fazer. E, quando faz o CAR, você pode ficar devendo alguma coisa para o meio ambiente. Pode ficar devendo. Ou seja, você invadiu uma área de reserva, uma área de APP, coisa assim, e aí depois você vai fazer o PRA para regularizar isso que você ficou devendo no CAR. Ou seja, você tem não conformidades com a legislação na sua propriedade. Vem o PRA. E esse PRA, então, é um programa de regularização ambiental das propriedades, foi estabelecido na legislação federal. Mas nós, aqui em Santa Catarina, a nossa lei faz uma espécie de uma regulamentação do funciona isso, que órgão cuida, quem faz o quê, do nosso PRA, ou seja, esse programa de regularização ambiental. E o mesmo vale para o CAR, que é o outro capítulo que nós temos aqui, uma espécie quase de se traz o que a legislação federal tem. Avançando. Nós temos um capítulo para os nossos espaços protegidos, aí nós vamos entrar nas reservas legais, entrar nas APPs, o que pode fazer em áreas que têm muito, mata, estágio avançado, gestão das terras, o que é uma servidão ambiental, toda uma discussão em aberto, já temos uma série de contribuições nesse capítulo. Avançando. Educação ambiental, não se dá muita bola, mas ela é importantíssima. A matéria ambiental, ela é em si uma matéria nova e a gente não tem, a maioria de nós não tem o devido domínio dessa matéria, desses conceitos e tudo que envolve a legislação ambiental. E aí entra a parte de educação ambiental. Sei lá, queremos alguma coisa em escola que trate disso, não queremos. Então temos um capítulo próprio para discutir a educação ambiental. Os padrões ambientais. o que são esses padrões? O que pode ser, o que nós queremos da nossa natureza? Então, por exemplo, uma empresa pega água do curso d'água, usa no seu processo industrial e devolve essa água depois. Como é que essa água, ela coleta uma qualidade X? Com que qualidade ela pode devolver essa água para o curso d'água? Então aí nós entramos nos nossos padrões ambientais que valem para recursos hídricos, vale para o ar e outras questões a mais. Os sistemas estaduais de informações ambientais é outro capítulo, ou seja, os órgãos precisam conversar entre si. Temos aqui o IMA, tem lá o CONSEMA, aí tem os órgãos municipais, uma espécie de interligação de todos esses órgãos que atuam na parte ambiental. Então, toda uma discussão nesse ponto 14 sobre esses itens. Avançando, monitoramento da qualidade ambiental, o que nós precisamos saber para ficar acompanhando como está o nosso ar aqui na Santa Catarina, não daqui a pouco nós estamos que nem a China, que tem essas nuvens de poluição lá intoxicando todas as pessoas. Então, é uma discussão também importante. Avançando, nos instrumentos econômicos, aqui entra o capítulo que eu falava da remuneração dos serviços ambientais, ou seja, pagar para quem preservou. Mas não é só pagar para quem preservou, nós podemos ir além. Por exemplo, nós sabemos que temos municípios em Santa Catarina que têm talvez 50% da cobertura vegetal nativa, ainda no município. 50% é mato, vamos dizer assim, do município. Será que esse município que está preservando, que está lá, não está desmatando, não poderia ter um prêmio de receber um pouco de retorno de ICM a mais? É uma pergunta. E aí nós entramos na questão do ICMS ecológico. Vamos discutir essa questão. A questão da isenção fiscal das RPPNs. Uma RPPN é uma reserva do patrimônio natural que é feita por pessoas físicas. Você tem lá seus 100 alqueires e 50 alqueires é de mato. E fica chato, fica ruim, você tendo que pagar tributos em cima desses 50 alqueires de mato que não te rendem nada, só rendem para o meio ambiente. Então, o mínimo que se pode buscar é a isenção fiscal, fazer com que não se pague tributos sobre essa área. Enfim, são os instrumentos econômicos. Temos aí um capítulo para essa discussão. O zoneamento, ecológico, econômico do Estado, ele, na verdade, não foi feito, já é uma coisa que já devia ter sido feita. Ou seja, pegamos o mapa de Santa Catarina, o que pode fazer em cada região? O que é permitido, o que não é? Isso facilitaria muito o licenciamento ambiental se estivesse bem claro o que é que pode se fazer aqui na região de Rio das Antas, de caçador, de videira. Isso não existe. Então, a coisa está indo muito atropelada. Caberia fazer um estudo sério sobre esse zoneamento ecológico e econômico do Estado de Santa Catarina. O gerenciamento costeiro. Nós temos em Santa Catarina um litoral fantástico, praias maravilhosas. O que podemos fazer? O que pode ser feito lá no litoral? Então, aí, o gerenciamento costeiro, um capítulo para nós discutirmos a questão do nosso litoral, do ponto de vista ambiental. A proteção dos recursos hídricos. E aqui, então, também entra uma coisa que está todo mundo falando hoje, que é a otorga da água. Preciso de otorga, a otorga não sai, está atrapalhando, freando os nossos investimentos a tal da otorga. Agora, tem uma lei do deputado, uma emenda, uma lei do deputado Cobalquini, que diz que pequenas propriedades, ou seja, até 64 hectares, são dispensadas da otorga. Então, é esse tipo de discussão que nós vamos ter aqui no nosso ponto 19, tópico 19. Solo. O solo é uma grande riqueza, nós temos que proteger o nosso solo. Cada erosão que nós temos é solo bom que vai embora, isso é uma perda ambiental enorme. Então, vamos discutir um pouco sobre o uso do nosso solo, no sentido de preservá-lo. Aí, um capítulo específico, já temos uma contribuição da Secretaria da Agricultura, mas está aberto para mais. Proteção do ar, e aí entra de cara a questão das queimadas, está muito difundido, muita televisão, cada ponto queimada aqui, queimada ali. Vamos conversar um pouco sobre as queimadas. Está aí, esse capítulo. Voltando. Proteção da flora e fauna. Nós temos as nossas espécies protegidas, a araucária, que nós sabemos o que está acontecendo hoje. Ou seja, a araucária, como uma espécie protegida, ninguém quer ter essa espécie na sua propriedade. Ela surge, já dá o seu jeito de que ela suma. E assim não é só a araucária, é até o nosso butchá, que da região, é uma espécie hoje protegida. Você não pode cortar um pé de butchá, porque ele está protegido. Sem falar da embuia, aliás, vocês sabem qual é a árvore símbolo do estado de Santa Catarina? Quem é que sabe qual é a árvore símbolo do estado de Santa Catarina? É a nossa embuia aqui da região, que é uma espécie protegida, é a árvore símbolo do estado de Santa Catarina, coisa que pouca gente sabe. Certo, Daniel? Pouca gente sabe que a nossa embuia aqui da região é a árvore símbolo de Santa Catarina. Bom, aqui nós vamos conversar, então, sobre as espécies protegidas, a proteção da flora e proteção da fauna. Eu faço questão de botar essa imagem do nosso leão baio, aqui da serra, que é o maior felino, vamos dizer assim, que tem o seu habitat prioritário aqui na nossa região, principalmente na região de Lages. Avançando, a questão da poluição sonora, nós não estamos dando muita bola para essa questão dos ruídos, porque nós estamos aqui no interior, que não temos grande problema. Agora, quando a gente vai para a cidade, sim, tem problema de poluição sonora, e lá essa discussão avança. Eu fiz questão de colocar esses aerogeradores aqui, por quê? Porque já existe uma norma que diz que um aerogerador, ele tem que ficar pelo menos a 400 metros de uma residência. Por quê? Porque ele gera ruído, e esse ruído atrapalha. Então, são normas assim que a gente tem que conversar nesse capítulo, para evitar que esses ruídos atrapalhem o nosso bem-estar. Está avançando? Poluição visual. Aqui tem uma cachoeira, mais uma cachoeira, é só para exemplificar, mas nós já construímos uma imagem bonita. Então, aí, via de regra, não se quer estragar essas imagens. Essa é uma discussão que cada pouco vem. Aí, se você botar acima dessa cachoeira uma PCH, um pequeno empreendimento hidrelétrico, você acaba comprometendo, ao menos em parte, essa questão visual. Então, isso é uma coisa que tem que ser sempre conversada, discutida, para minimizar esse tipo de impacto. Avançando? Das atividades posicionais causadoras de agradação ambiental, nós temos que falar sobre os resíduos sólidos, antenas de comunicação. Antena de comunicação sempre surge aquilo, pá, mas esse troço é cancerígeno, não é? Que distância? Etc. Temos que conversar sobre isso. E sobre os resíduos sólidos também. Nós temos que ter as regras bem claras, e aí nós temos um capítulo para discutir essas questões. Por fim, as disposições finais. As disposições finais é um capítulo que se deixa mais para os prazos. ou seja, com as leis vão surgir atribuições a entidades que vão ter um determinado prazo para colocá-las em vigor, em funcionamento. Então, é esse tipo de questão que entra nas disposições finais. Agradeço a atenção de vocês, obrigado, e devolvo a palavra ao nosso presidente da comissão, deputado Cobalquim. convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da comissão mista e vice-presidente da comissão de turismo e meio ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalquini. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio das Antas, Luciana Aparecida Cordeiro Bodanese. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Rio das Antas, João Carlos Munareto. senhor diretor de Agricultura Familiar e Pesca, Hilário Gotzelic. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor secretário da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, Altair Silva. Senhor presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, Daniel Vinícius Neto. senhora diretora executiva da Federação Catarinense de Municípios FECAM, Cici Blindi. Senhor presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Osesc, Luiz Vicente Suzin. Senhor primeiro vice-presidente da Fiesc, Gilberto Selemi. citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Rio das Antas, Seomir Paulo Bodanese. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Calmon, Hélio Marcelo Olenca. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Cunhataí, Dirceu Ross. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Matos Costa, Paulo Camargo. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Salto Veloso, Nereu Borga. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Arroio 30, Alcidir Felkelker. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Pinheiro Preto, Gilberto Chiarani. Senhor ex-prefeito do município de Videira, Vilmar Carelli. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Iomerê, Márcio Santini. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Arroio 30, Joareis Lidani. Senhora vereadora do município de Rio das Antas, Andréia Moresco Stessiuk. Senhor vereador do município de Rio das Antas, Ivan Regis Dallazen. Senhor vereador do município de Caçador, Johnny Marcos. Senhor vereador do município de Caçador, Jean Carlos Ribeiro. Senhor vereador e presidente de honra da União de Vereadores do Meio Oeste, Uwe Moc. Senhor vereador do município de Iomerê e presidente de honra da União de Vereadores do Meio Oeste, Uwe Moc. Aleomar Pensou. Senhor vereador do município de Matos Costa, Alvir Tomaschewski. Senhor vereador do município de Videira, Alney Moridi. Senhor vereador do município de Videira, Marcos Botti. Senhor vereador do município de Tangará, Valdir Misturini. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Rio das Antas, Ingo Lembs. Excelentíssimo senhor secretário da Agricultura e Meio Ambiente do município de Caçador, Arnaldo José Bertolotto. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Frei Rogério Itamir Gasparini. Senhor secretário adjunto da Agricultura e Meio Ambiente, Adilson Caneveri. Excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Projetos do município de Videira, Frank Brandalize. Excelentíssimo senhor secretário de Administração do município de Ibiã, Alcindo Perosa, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Ibiã, Joarês Treveira. Visol. Excelentíssimo senhor procurador do Estado de Santa Catarina, Gabriel Pedrosa Bezerra Ribeiro. Senhor vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Leonir Antônio Tesser. Senhor assessor jurídico Luciano Dalponte, neste ato representando o senhor presidente da ASIC, Joveuci Gomes. Senhor inspetor do CREA do município de Caçador, João Carlos Schumacher, neste ato representando o senhor diretor do CREA Caçador, Flávio Tadeu Carneiro. Senhor gerente executivo regional do Centro Norte, Daniel José Tenconi. Senhor coordenador do colégio de diretores regionais do CREA de Santa Catarina, Álvaro Antônio Ribas Dourado, neste ato representando o senhor presidente do CREA, Carlos Alberto Quita Xavier. Senhor diretor presidente da Videira Saneamento, Sandro Careñato. Senhor presidente do núcleo de suínocultores de água doce, José Walter Manes. Senhor vice-presidente do Meio Oeste da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Clemerson Pedroso. Senhor vice-presidente da Universidade do Rio do Peixe, Uniarp, Moacir Salamone. Senhor presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos da Região de Caçador, Alessandro Paviani. Senhor presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Videira, Ivandro Careñato. Senhor presidente do Sindicato das Indústrias de Celulose e Papel de Santa Catarina, Nereu Baú. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Videira e Iomerê, Celso Estolim. Senhor assessor parlamentar Atos de Almeida Lopes Filho, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado estadual Moacir Sopelsa e senhor consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Armando Agostini. Convidamos também para fazer parte da nossa mesa o senhor vice-presidente do Meio Oeste da Federação da Agricultura de Pecuária de Santa Catarina, Clemerson Pedrosa, por favor. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista, constituída pelo ato da presidência número 040 de 21 de julho de 2021 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalchini para assumir a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Bom dia. Obrigado. Obrigado ao nosso mestre de cerimônias, cumprindo o seu papel, a formalidade que se exige de uma comissão que é oficial e tem o acompanhamento, o suporte da Assembleia Legislativa. através da equipe técnica que nos acompanha, que ajuda na organização, através da TVAO, que faz a cobertura aqui ao vivo, inclusive pelo canal de YouTube da Assembleia. Eu gostaria de destacar aqui, apresentando cada um dos nossos da nossa equipe técnica, começando pelo procurador do Estado, doutor Gabriel Pedrosa, por gentileza, só para que todos o vejam. Gabriel Pedrosa, nós temos dois procuradores representando a Procuradoria Geral do Estado na nossa comissão. doutor Gabriel, por exemplo, para citar uma participação importante sua, quando um juiz federal decidiu em Santa Catarina a prevalência da Mata Atlântida sobre o nosso Código Ambiental de Santa Catarina, a Procuradoria do Estado fez uma defesa no TRF4, em Porto Alegre, e fomos vencedores. E a assinatura da petição, não só a assinatura, quem construiu a defesa em nome do Estado foi o doutor Gabriel Pedrosa. Graças a isso, nós estamos sob a erde hoje do Código Ambiental de Santa Catarina. Então, esse é o nível que nós temos na nossa comissão. O Armando Agostini, que fez a primeira parte aqui, eu já fiz menção a ele, é um especialista também em direito ambiental, consultor técnico legislativo da Casa, com experiência já da formulação do Código Ambiental de Santa Catarina, enfim, nos empresta todo o seu apoio em tempo integral, e além do expediente, que avança aos finais de semana, e feriados. O Jorge Welter, cadê o Jorge? Está aqui ele. O Jorge Welter é advogado, ele foi assessor do senador e governador Luiz Henrique, participou da primeira formulação do Código Ambiental de Santa Catarina, e depois em Brasília, do Código Florestal brasileiro, e hoje nos assessora lá na Assembleia. Nós temos a Lívia Rodrigues, que faz todo o apoio na comissão, todo o trabalho de organização, trabalho operacional, que ajuda nesta coordenação também das audiências públicas regionais. Nós temos ainda a Luciana Vink, também uma técnica da Alesc, que nos dá suporte operacional, seja no nosso trabalho lá e seja no trabalho de campo, como é hoje. Nós temos aqui duas taquígrafas, taquigrafia hoje quase é um material tão raro quanto vai ficar a nossa araucária se nós não tivermos uma política, quem sabe, de manejo. Desculpe a comparação, mas é incomum para quem está no interior de ter a presença de duas profissionais em taquigrafia. então tudo que está sendo dito, falado, está sendo registrado, seja na gravação, mas aqui sobretudo pelas taquígrafas que depois se transformarão em textos. Todas as sugestões aqui, tudo que nós falamos, elas estão transcrevendo. José Mota, também o técnico da Alesc, que nos acompanha, Luciane Meurer, outra técnica, e a equipe da TVAU, enfim, quero agradecer aqui, mencionar, é o Anderson Toledo, o Rodolfo Espíndola, a Kellen Obreck, ontem eu não consegui ler teu sobrenome, Kellen, nem em Chapecó e nem em Concórdia, agora melhorou aqui a grafia, e aí eu consegui. Não é assim tão difícil, mas agora eu consegui. tem aqui o Paulo César ainda e o Anderson Martins. Só para que vocês entendam, a Casa, a Assembleia tem dado todo o suporte, seja de pessoal, seja o suporte operacional, para nós fazer alguma coisa que não seja no improviso, meia sola, para valer, é, enfim, é a casa que empresta o seu nome e, quando nós constituímos esta comissão mista, de pronto, tivemos todo o apoio institucional da Assembleia Legislativa para que os nossos serviços, nossos trabalhos, cheguem ao intento que nós desejamos. estamos perseguindo com um cronograma pré-estabelecido que está sendo cumprido à risca. Eu gostaria agora de passar a palavra para vocês. Nós temos aqui, deixa eu ver, 10 horas e 17 minutos, se nós pudermos até 11 horas, 11 horas, 11 horas e 5, 11 horas e 10, para ouvi-los, quem tiver alguma manifestação, alguma sugestão, basta levantar o braço, chegará o microfone até um de vocês, identifique-se o seu nome, a sua condição, a entidade que representa e, em dois minutos, no máximo, três minutos, claro que o repertório de cada um de vocês é muito maior do que isso, mas para que a gente possa oportunizar a participação do maior número possível, que a gente limite o tempo, senão a gente vai avançar o horário e cada um de nós depois tem os seus compromissos, e até para não se tornar uma reunião cansativa. ontem, lá em Chapecó, foram duas horas e meia, quase nós não vimos o horário passar. Em Concórdia, foi muito parecido, foi muito leve, e duas horas parece que foi, passou como se fosse um relâmpago, e assim a gente quer também que seja aqui, em Rio das Antas, que congrega toda a região, por que Rio das Antas? Por que não em Videira ou por que não em Caçador? Aqui fica no centro das duas principais cidades da região, Suzinha, até um dia nós falávamos lá, se fizer em Caçador, por que sempre Caçador? Se fizer em Videira, mas sempre em Videira, por que não Caçador? Vamos fazer então em Rio das Antas, Munarito, facilita os acessos para os dois lados e se privilegia em um momento a cidade simpática, cidade que, enfim, pode atrair de todos os lados. Certo? Então, a partir de agora, fica aberta a palavra para vocês para que apresentem também as suas sugestões, as suas reflexões, manifestações, o seu ponto de vista, fiquem à vontade. Aqui, agora, em relação a vocês, é muito informal. Nós temos as nossas formalidades que estão sendo cumpridas, mas, em relação à manifestação de cada um, seja ela por escrita ou não, se depois quiser mandar formalmente, também é interessante, porque facilita depois o nosso trabalho, a partir do momento que nós encerrarmos as audiências públicas, para a formatação de tudo o que aconteceu, para transformar naquilo que vocês viram na apresentação do doutor Armando e do Carlos, para que isso seja incluído dentre as propostas que culminarão com um novo projeto de lei que vai trazer os ajustes necessários à revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. Perfeito? Fiquem à vontade. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor Valdir Balchini, cumprimentando, eu cumprimento todos os membros da mesa. Meu nome é Laura, sou advogada, caçador, quero cumprimentar também os vereadores de nossa cidade aqui, que estão aqui representando o município. A nossa principal dúvida aqui e sugestão é em relação às APPs urbanas. A nossa cidade, como tantas outras, é uma cidade que se desenvolveu ao longo do Rio do Peixe. E, assim, nós temos muitos estabelecimentos comerciais, além de residências, que estão muito próximas aos rios, ao Rio do Peixe, e já estão tendo problemas em conseguir o seu alvará de funcionamento em relação à distância. Inclusive, há algumas residências, até como o Paulo me lembrou aqui, o ABITSE. Também, não temos hoje nenhum mecanismo legal que nos possibilite essa regularização. Então, a minha pergunta é o que está sendo feito nesse código e também a sugestão de abrirmos espaço para que os próprios municípios, através dos seus problemas regionais e locais, também possam fazer a sua legislação ambiental e a sua regularização nesse sentido. Mas eu gostaria realmente de saber em relação ao Código de Meio Ambiente de Santa Catarina o que está sendo feito, porque é um problema muito grave e afeta economicamente os municípios, principalmente no caso do Caçador. Laura, doutora Laura, nós não temos ainda uma resposta, até porque a resposta só será dada no final, depois da conclusão dos trabalhos. Mas tem, vai ter espaço para discussão e no código, em um desses capítulos, vai ter espaço para nós tratarmos sobre isso. esse é um assunto que tem sido levantado aqui, é a primeira, mas tem sido levantado também em outras regiões por onde nós já passamos e certamente que é uma prioridade, não há como nós não tratarmos desse assunto no código ambiental. Nós vamos tratar. Eu agradeço a resposta e eu gostaria de deixar principalmente a sugestão de nós olharmos as áreas urbanas já consolidadas e darmos prioridade a essas áreas urbanas que haja algum mecanismo de compensação, se for o caso, mas que seja possível essas áreas onde já estão consolidadas, algumas até há mais de 50, 60 anos, se poder continuar nesses locais as operações mercantis, as operações comerciais, inclusive novas construções, provando então que a área já estava consolidada. E fica essa sugestão. Agradeço a todos. Obrigado, Lá. Eu quero saudar antes da próxima intervenção o engenheiro agrônomo Sérgio Omar de Oliveira, neste ato representando o gestor regional da CIDASC do município de Caçador, Luiz Felipe Sperre Brat. Obrigado, Sérgio. Bom dia. Bom dia a todos. Clésio, coordenador regional do IMA Caçador. Apenas uma sugestão, nós temos, estamos saindo de um período de estiagem muito grande que afetou a nossa região e a questão de recarga de água, tanto superficial quanto subterrânea. Uma, falta que faz na legislação a definição de banhado. Nós temos a ocorrência desse ambiente específico muito distribuído na nossa região, no entanto, a legislação não fala especificamente se é ou não é uma PP, e com certeza deve ser, porque é uma área de muita importância, principalmente na recarga de águas subterrâneas, e também não fala, não tem a definição de banhado na legislação. Então, se puder incluir esse item. Ok, obrigado. A equipe já ouviu e já processou aí, não é, 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 bom dia a todos, eu agradecendo o deputado Covalchini, eu estou agradecendo todo o povo aqui da região, e o prefeito de Calmão, eu sou do município de Calmão, onde é que eu tenho uma pequena propriedade no município de Calmão, e onde é que as nascentes do Rio do Peixe, tem várias pessoas daqui, talvez, que conhecem, e já tem pessoas de Planop dizendo que eu tenho que tirar a criação de cima dos banhados, que é a água lá, então é isso que eu queria saber, chega a gente quase todo dia do Estado de Santa Catarina, eu não sei mais o que fazer, daí eu tenho que deixar de criar, deixar de plantar, ou sair, ou vender, é isso que eu queria saber, como que fica para frente daí. Muito obrigado, Covalchini, deputado. Você veja que interessante, o Rio do Peixe, alguém sabia aqui, acho que pouca gente sabia, nasce lá na propriedade do Sr. Davi Pontes, lá em Calmão, é um, a equipe técnica processa isso, fique tranquilo, Sr. Davi Pontes, o senhor não vai precisar sair da sua propriedade, não vai precisar deixar de utilizar a sua propriedade, claro que a preservação das nascentes terá que acontecer, aliás, um grande programa, isso vai estar no Código Ambiental, a gente observa no Brasil a proteção das nascentes e muito mais a nascente do Rio do Peixe, olha que privilégio que nós temos aqui de ter alguém no nosso meio, que é o proprietário, mas fica tranquilo aí, Sr. Davi. Bom dia, eu sou vereador lá de Tangará e estou representando o nosso município, nós estamos com um problema com o Balquine lá, sobre o nosso Rio do Peixe, que passa dentro da nossa cidade e tem uma empresa de fora que está querendo fazer uma usina, que nem nesses dias terminaram a usina em Pinheiro Preto dentro do município, eu acho que nós deveríamos ver, é tipo fazer uma usina hidrelétrica aqui dentro do município onde passa o rio, eu acho que não devia ser liberada essa usina dentro do município, porque a cidade é pequena, como a gente diz Tangará, quando você passou, você olhou para trás e já passou dentro da cidade, e eles querem fazer uma usina e dentro do nosso Rio do Peixe, é oito quilômetros que não vai sair a água do nosso Rio do Peixe, daí eles dizem que vão passar 30% da água dentro do Rio do Peixe, mas 30%, agora que tem bastante água, que já sai chuva, está bom, mas a hora que não tiver água, esses 30% não vai passar mais, é tipo que nem agora, nós estamos aqui, libera 70% da população para estar aqui dentro, eu acho que se liberar 70%, libera 100%, porque não adianta você liberar 30%, 70% do pessoal libere, se acontecer alguma coisa, não vai dar nada, porque já está, nos 70% o pessoal já está contaminado, se tiver 100%, mas a respeito do nosso Rio do Peixe, eu acho que essa usina que eles querem tirar oito quilômetros de acesso do nosso Rio do Peixe, eu acho que deveriam rever isso daí e não deixar acontecer, dentro do município sair uma usina hidrelétrica, o nosso Rio do Peixe tem bastante lugar para sair, é fácil acesso, tem estrada pertinho, tem bastante acesso para eles fazerem a usina, mas eu acho, estou aqui hoje pedindo para que essa usina dentro do nosso município, Tangará, vai prejudicar todos nós tangaráenses, eu acho que não poderia sair. Muito obrigado, vereador, eu acho que sim, que merece pensar nisso no código, nós somos totalmente favoráveis à geração de energia, agora, claro, no perímetro urbano, uma barragem, a montante da cidade, sempre há um risco, nós já vimos aí alguns exemplos, o caso mais recente, lá em Minas Gerais, depois o que provoca, e também a questão cênica, a questão sanitária, merece a gente pensar sobre isso no código, acho que é pertinente a sua preocupação. Bom dia a todos, bom dia ao nosso deputado, presidente da comissão, Valdir Covalchini, eu me chamo, Alvir Tomaschelsky, presidente da Câmara de Matos Costa. Deputado, a nossa preocupação é dessa questão do meio ambiente, nós estamos numa região onde o nosso município é um município de muita mata nativa, eu vim num tópico ali já dessa questão de ser recompensado os proprietários numa proposta dessa. Nós temos no nosso município também uma grande quantidade ou um município que tem uma preservação muito grande dos nossos araucárias. Então, eu peço, senhor deputado, se dentro da medida do possível um projeto que nós possa fazer um manejo tanto do araucária como de muitas espécies de árvores da nossa região que é umas árvores com um ciclo bem curto. Nós vemos essas árvores se perdendo, o agricultor não podendo nem fazer, utilizar nem para a própria propriedade com grande dificuldade. Então, nesse quesito que haja um estudo e nós vendo grandes possibilidades. Nós já temos dentro do nosso município de Matos Costa um produtor, um agricultor, um pequeno agricultor com uma parceria muito bonita com o pessoal, professores universitários do estado do Paraná. Num trabalho muito bonito com o nosso pinheiro araucário. Uma muda melhorada, já estágio bem avançado, já o projeto, onde com dez anos nós já estaremos colhendo pinhão em grande abundância de cada pinheiro desse. Então, deputado, a minha sugestão que isso entre em pauta, seja visto com muito carinho, do contrário, talvez nós não vamos ver, mas os nossos netos, nossos bisnetos vão ver a extinção dessas árvores como do tipo da embuia e do nosso pinheiro araucário. Obrigado ao ouvir. Nós já ouvimos nas duas audiências públicas esse mesmo tema. Está amadurecendo isso. a equipe está pensando e isso é um assunto que vai ser abordado, sim, no Código Ambiental, nós temos que pensar na perpetuação da espécie e não na sua extinção. Se nós não fizermos nada, nós caminhamos para a extinção. E se nós fizermos alguma coisa, nós vamos perpetuar. Está coberto de razão, ao ouvir, a gente vai dar uma atenção especial. Bom dia, deputado Cobalquim, em seu nome e com cumprimento toda a mesa. Senhoras e senhores, sou Adelar Vian, advogado em videira, falo em nome da UAB, também como ex-presidente. E, assim, venho aqui referendar a posição da nossa colega carneira, lá de caçador. por exemplo, na foto que está atrás do deputado, lá nós vemos um prédio muito próximo do Rio. Então, são áreas consolidadas que se respeitam o direito adquirido das construções do passado e que se planejam o futuro. O futuro, sim. Acho que os municípios têm que ter a autonomia de legislar muita coisa nessa área, mas também têm que estabelecer alguns critérios, principalmente em áreas alagadíssimas, porque daí se constrói uma construção na beira do rio, mas, na hora que dá enchente, está lá reclamando com o poder público para resolver o problema. Então, tem várias situações que têm que ser pesadas. Outra situação que acontece muito e que, no dia a dia, a gente enfrenta aí na nossa atividade é a definição de nascente. O sujeito abre um poço, seja na área urbana, seja na área rural, e entendem como nascente. É por definição de um, por definição de outro, se o engenheiro coloca como nascente no projeto, depois não tem quem mais consiga tirar depois de uma solução, digamos, de uma regularização. Então, é uma situação muito complicada. Nascente é uma coisa, poço é outra. A situação, a nossa região, se você for fazer uma terraplanagem, de uma época de chuva, aparece umas dez nascentes, mais ou menos. Então, nascente, se esse for o conceito de nascente. Se você cavar com um morro desses, sempre vai aparecer um olho d'água, alguma coisa. Então, uma coisa é nascente natural. Eu acho que tem que ser definido o que é nascente natural, o que é nascente do próprio ambiente. E outra coisa é, você vai fazer uma escavação, vai fazer um projeto, vai fazer uma construção, uma indústria, precisa de uma área grande, se você cavar um barranco, aparece um olho d'água lá. Isso não pode ser considerado nascente, impedindo a construção, 50 metros de todo lado. Então, algumas coisas, são alguns conceitos que atrapalham o dia-a-dia, que atrapalham o desenvolvimento e tal. Eu acho que é interessante, talvez você crie alguma forma de proteger uma situação dessas, ou fazer uma situação que ela volte a ficar coberta, alguma situação assim, uma drenagem, alguma coisa nesse sentido. Mas tem que haver uma solução, tem que ser pensar algumas situações nesse sentido. E, em relação às matas nativas e tal, a preservação, principalmente do nosso pinheiro, que é uma referência da nossa região, uma sugestão como cidadão, se coloque na lei que o sujeito pode cortar mediante autorização, lógico, pode cortar uma árvore dessas, desde que ele prove que plantou cinco, seis, que esteja lá no estágio de dois, três anos, já fora da situação de risco de sumiço, e que mantenha a obrigação de ter um número maior de árvores daqueles que se cortam. Eu acho que nós vamos incentivar, ao invés do cara cortar fora um, ele vai plantar mais cinco. É isso. Obrigado, doutora Adelar Vier, é importante dessa audiência pública também que tem aqui a presença do presidente do IMA, está aqui, está aqui o IMA da Codan de Caçador, está aqui a Procuradoria do Estado, eu acho que a gente vai formando aqui um senso comum da realidade e projetando alguma coisa para frente. Acho que é extremamente importante que você coloque aqui, que, aliás, tem sido praticamente a tônica dos nossos encontros. Obrigado. Eu gostaria também de saudar o presidente da Assembleia Missa, o Valdir Cubalchini, dar os parabéns pela iniciativa Cubalchini para melhorar nosso código ambiental. Eu participei no outro como vereador, eu sou ex-vereador e hoje representando o meu filho que é vereador, acompanhado com o senhor Agenor, vereador de Água Doce, mas também eu sou agricultor e vivo as situações no dia a dia de cada momento. Então, eu acho que há poucos dias vamos ter o Fórum Mundial e nós, como Santa Catarina, temos nosso código ambiental. Eu acho que já foi reforçado aí que hoje o grande impasse que é a orocária, é uma espécie nativa que pode ser usada na propriedade. Muitos agricultores estão cortando essas, não deixando crescer porque se tornam problemas depois, mais tarde. Então, no código ambiental tem que ser revisto isso, acho que é uma situação que deve ser revista. Ouça, a outorga da água. Tem a emenda do deputado lá, mas hoje esbara, quando você tem uma parceria, as empresas precisam que tenham. Então, enquadra novamente o nosso pequeno agricultor. Então, essas coisas têm que ser revistas. E outra coisa é o recebimento da preservação ambiental. Ninguém preserva sem ganhar alguma coisa, deixa lá. Se você está deixando lá, hoje nós vivemos uns impasses, até no governo federal, muitas coisas que a gente assiste aos noticiários, que os países querem ajudar, mas querem ajudar as ONGs, tem que ajudar o nosso agricultor que está preservando. Eu acho que é o momento de colocar e colocar em prática, é o momento de colocar o nosso código ambiental, começar com os poucos, para eles verem e ser modelo, nós dar um passo, é o primeiro estado de Santa Catarina que tem o código ambiental, e o primeiro estado de Santa Catarina ser o primeiro de receber os direitos dessa preservação ambiental. então eu acho que esses assuntos são revelantes, já foram, já estão em pauta, mas só para a gente ficar mais, são uns assuntos bastante revelantes. Obrigado, presidente. Obrigado, Roque Piaia, tudo aqui que você falou, por certo será tratado, e acho que é muito bem-vindo a tua sugestão. bom dia ao nobre deputado Cobalchini por estar aqui, cumprimentando ao nobre deputado, cumprimento todos os da mesa e os que estão presentes. Sou Aleomar Penso, vereador de Umere, membro fundador da UVMOC, União dos Vereadores do Meio Oeste Catarinense. O que tem repercutido o assunto, muitas vezes, cobrança de nós vereadores também, é com relação ao amontoado que fica quando se há uma abertura de uma via, uma SC, uma ampliação dela com a vegetação nas suas laterais. Quem é responsável para recolher aqueles entulhos? Por que não aproveitar? Isso não está no código, deveria estar para aproveitar, não desperdiçar material. E muita daquela madeira poderia ser aproveitada para a indústria. Também poderia constar no órgão ambiental no nosso, uma parceria de fiscalização nas vias com relação a placas educativas para que não joguem lixo às margens das vias, que tenham placas direcionadas do meio ambiente, não só para preservar, aqui tem animais selvagens, mas o próprio ser humano se torna selvagem, pior, quando joga o lixo atingindo aquele animal selvagem que não tem nada a ver, porque nós temos raciocínio, eles não têm. Quem está interferindo na vida deles somos nós. Aí tem plástico, pet, pneu, coisas que precisamos fazer o quanto antes Santa Catarina tem que sair na frente. Obrigado. Obrigado, vereador Penso. Bom dia, deputado Valdir Cobalchini, com seu nome e cumprimento a todos. Nós somos lá de Videira, sou secretário de Planejamento de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Projetos. A gente vem solicitar com a presença do presidente do IMA a questão das LACs. Hoje, no nosso perímetro urbano, a gente tem complicações referentes às edificações de condomínios. Condomínios acima de 10 unidades. Desculpe. Edificações acima de 10 unidades, a gente tem que passar para o licenciamento ambiental do IMA. O que ocorre? Tendo lá que isso liberaria com facilidade todas essas edificações. Então, daria desenvolvimento econômico para o município e também uma outra reivindicação, logicamente, que, como já foi comentado, sobre a questão das edificações nos recuos dos rios, a gente sabe que tem o tema 1010, que está sendo, que retornou à Câmara dos Deputados Federais, ao qual lá também repassa a responsabilidade para os municípios. gostaríamos que também isso fosse pensado, repassando, que cada município, cada região tem sua própria topografia, tem sua própria cultura, seu nascimento foi através dos rios, então, a gente pede essa atenção. E, ainda, a gente pede que a atenção referente às PCHs, CGHs, na questão da montante dos municípios. nós temos já previsões de pedidos referentes ao município de Videira também, ao qual o município foi contrário por causa da questão da reserva, do paisagismo, da questão visual também na área central do município. Então, solicitamos essa atenção para nós também. Obrigado, secretário. Vamos lá? Está aberta a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes. Me chamo Flávia, eu sou engenheira sanitarista ambiental e eu gostaria de bater na vertente da educação ambiental. Não só no âmbito educacional, como também, por exemplo, numa política de uma logística reversa, que é algo que vem sendo esquecido nos últimos tempos. A gente poderia, de repente, fomentar isso, porque todo mundo é responsável pelo resíduo que a gente gera, pelo resíduo que a gente adquire. Enfim, desculpa pela minha expressão. e também nas escolas. A gente sabe que a educação tem que ser tratada de forma multidisciplinar, mas a gente poderíamos, de repente, achar meios de estar, como é que eu posso dizer, de estar, não fomentando, mas de estar dando ênfase à educação ambiental. Por exemplo, não que ela seja tratada como uma matéria nas escolas, mas, de repente, em cada matéria, você está tendo um conteúdo, você está abordando, porque, se você implantar na cabeça de uma criança a importância de uma APP para um rio, para um município, para uma sociedade, ela já vai crescer com uma visão. Então, eu penso que a educação ambiental, muitas vezes, ela é esquecida, mas, como diz o nosso Paulo Freire, a educação não muda o mundo, mas ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Obrigada. Obrigado, Flávio. Acho que é bem interessante a sua sugestão. Cabe, sim, nós tratarmos isso, a questão da logística reversa na educação ambiental, que, sabe, o Carlos até falou, nós não tínhamos recebido até o momento nenhuma sugestão. Ontem, lá em Concorda, surgiu um assunto bem interessante em relação à educação ambiental, mas agradeço e eu já percebi que tanto o doutor Armando quanto o doutor Gabriel já fizeram o devido registro. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Cumprimentar o deputado, a mesa, cumprimentar todos os presentes. Meu nome é Rodrigo, sou engenheiro sanitarista ambiental da Amplasque, também hoje representando o Colegiado Estadual do Meio Ambiente. E o que a gente pede, deputado, é que tomem cuidado com a questão dos impactos locais. Como várias pessoas falaram hoje, é que cada município tem sua particularidade, cada município tem a situação diferente, alguns municípios passam rio dentro, outros geralmente não tem rio dentro da cidade, porém tem sua particularidade. Então, a gente pede que essa questão do impacto local seja vista de forma certa, de forma adequada, porque a gente tem muitos municípios no Estado hoje que participam e fazem licenciamento ambiental e, às vezes, sofrem porque não conseguem trabalhar nessa situação do impacto local. Então, é uma situação que a gente pede também que seja avaliada essa situação. A questão da araucária, a gente também, eu como engenheiro sanitarista ambiental, entendo que ela deve ser preservada, só que tem que ser muito bem avaliada essa situação. A gente vê agricultores sofrendo por isso, a gente sabe que eles sofrem, uma araucária no meio do gado, gerando grimpa, isso atrapalha. só que a gente tem que verificar a possibilidade de aproveitar isso e a gente, como o vereador antes falou, a gente vai ficar sem araucária logo, logo. Além disso, o que a gente gostaria também era que, talvez, vai continuar essa situação, deputado, mas é uma possibilidade de a gente estar trabalhando junto com o código até o final, dando sugestões, trabalhando junto, porque a gente está na ponta disso aí. A gente está trabalhando junto com o IMA, a gente trabalha há muito tempo com os municípios nossos, nossa região, e a gente vê a dificuldade que os prefeitos têm, muitas vezes, de conseguir liberar alguma coisa. A questão das LACs, as LACs, hoje, tem a possibilidade de fazer LAC pelo Estado, mas o município que licencia não pode fazer LAC. Então, isso a gente não entende o porquê. Então, isso tem que ser previsto no código também, que o município que licencia tem que fazer LAC. tem que ter LAC também, porque se o município tem a atribuição de licenciar, se o município tem a atribuição de fiscalizar, ele também tem a atribuição igual. Então, isso que a gente entende, isso a gente pede um apoio e um olhar correto em cima dessa situação. Muito obrigado. Obrigado. Isso vai estar sem disciplinado no código ambiental. Bom dia a todos. Eu acho que um item que deveria constar também é a questão de emissões atmosféricas. Hoje a gente tem poucos parâmetros que se referem a essa situação. Já? Poluição atmosférica. É isso? Obrigado pela sugestão. Mais? Bom dia a todos. Cumprimentando o deputado Cubalquini, cumprimento todas as autoridades. Gerson dos Santos, Simpesc. em conjunto com a FIES, que a gente fez alguns documentos, apresentou, mas eu quero fazer um registro que antes aqui o trabalho da FECAM é invejável. De muito bom tamanho. Eu apresentei junto com o senhor Nereu, apresentamos um documento relacionado a nossas sugestões, humildemente apresentamos, mas eu queria citar duas situações que nós gostaríamos que fosse levado bem, com carinho pela comissão mista. um deles é regulamentar de fato a questão do órgão jogador intermediário, que foi muito bem implementado pela LESC na época e nunca saiu do papel. Ou seja, nós pegamos hoje aqui, eu não vi ninguém da Polícia Militar Ambiental aqui, não tem, a gente pega a Polícia Ambiental, ela leva todo o processo administrativo, ela leva de cabo a rabo. E o pequeno produtor não consegue recorrer ao consenso. Não consegue, por exemplo, contratar uma RODE da vida, que tem condições de ir lá e convencer as pessoas de que aquele agricultor talvez ele não tenha realmente cometido aquele crime. Então, se nós tivermos essas juntas, a gente já até mencionou, já vai amenizar bastante. Outra questão é o prazo das licenças. A Resolução 98, ela prevê entre quatro, a Resolução com o SEMA, entre quatro e dez anos. só que isso é prerrogativa do licenciador. Nossa sugestão é que seja de acordo com o potencial poluidor. Ou seja, tamanho P, dez anos, tamanho M, oito anos, nossa proposta, e o tamanho G, que é o potencial poluidor G, cinco anos. E não de acordo com o que é a cabeça do licenciador naquele momento. Vamos dar uma regra para isso. também já citando a questão da Resolução 98, específica do Concema, ela já traz lá que os empreendimentos que possuem sistema de gestão ambiental, por ofício, automaticamente, eles renovam por dois anos automaticamente. Constar na lei. Já é, já existe essa prerrogativa, constar lá essa questão dos prazos, tirar, que é muito subjetivo, depende de cada um dos licenciadores, e passar realmente para uma questão legal. dentre outros assuntos, esses serão os principais tópicos. Agradeço. Obrigado, Gerardo. Essas sugestões já estão oferecidas formalmente, não é? Está bom. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Me chamo Reinaldo, sou engenheiro florestal do Grupo Flamiporte. Estou representando também hoje o Sindicato da Madeira de Castador. Eu tenho como uma sugestão com relação à definição sobre estágio inicial, que eu acho o nosso estado, ele é bem mais restritivo do que os demais estados, como o Rio Grande do Sul e Paraná, onde considera-se que o estágio inicial são as espécies mais herbáceas. quando você tem uma bracatinga que tem uma dinâmica muito grande de crescimento e ela é considerada estágio médio. Isso acaba atrapalhando muito em relação à fiscalização, e até o próprio produtor, às vezes, faz uma limpeza de bracatinga e é penalizado por ser uma espécie de estágio médio. e outra questão seria uma análise sobre essa situação da Mata Atlântica, que engessou o nosso estado devido ao fato que a nossa topografia não favoreceu tanto com relação à limpeza e deveria ter uma flexibilização maior para você poder ter um aproveitamento melhor das propriedades. Hoje, você tem uma propriedade e se você tiver 100% com floresta considerada de Mata Atlântica estágio médio, você não pode fazer nada. Então, esses são os pontos que eu acho que deveriam ser analisados. Obrigado. Interessante, Renato. Obrigado. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o deputado Valdir aqui, o senhor José Valdir Manos da Aguador, ou, sei lá, produtor de suínos. Minha propriedade foi atingida no ano passado, dia 14 de agosto, com tornado. E eu perdi mais de 50 raucárias. Está lá, caída no chão, e não consigo liberação para retirar dessa madeira. É um caso, disso aí, é um descaso com nós, produtores, que preservamos. conversando até com o Losovani, lá da CCS, ele teve na minha propriedade lá, o colega Roque aqui também teve lá, e assim, a gente teve uma perda e não conseguiu utilizar essa madeira para recompor a propriedade que foi destruída. Então, eu fico assim, bem a desejar com os órgãos, bem, e eu sou a favor assim, que nem foi comentar. Se continuar como está acontecendo, em poucos anos a raucária vai ser extinta. Por quê? Porque pagando dá para derrubar, e daí ninguém mais planta. Então, eu acho que tinha que ser bem diferente. E a questão da autóraga da água. Mas vamos fazer, quem preservar as nascentes, por que vai ter que pagar? Então, eu acho ilegal isso aí. Beleza? Muito bem, você foi citado ontem lá em Concórdia. É bom que o Ima esteja aqui também. São situações que dá para resolver o passado, acho que ainda dá, mas o futuro tem que estar resolvido no Código Ambiental. E a questão da autóraga da água também vai ter um espaço especial. Hoje, para a autóraga, até três anos para uma autóraga de água. Não tem como. Bom dia, deputado Cubalquini. Em seu nome, cumprimento os demais. Meu nome é Anderson Luiz Carneiro, sou técnico em agropecuária, biólogo, servidor da Prefeitura de Matos Costa. A questão que eu venho a trazer é sobre o saneamento, o sistema de tratamento de esgoto. Nós temos um caso do município mesmo, um município com 3 mil habitantes, nós já assinamos um TAC com o Ministério Público, que nós temos que fazer todo o tratamento do sistema de esgoto. Só que nós vemos um município que o custo é muito alto para você fazer todo esse tratamento, inclusive nós, o recurso como a Funasa não tem todo esse recurso para dar para o município, que estaria em torno de 5 milhões. E existe a questão do fosso a fio de sumidouro, que também poderia ser um sistema de tratamento de esgoto. Nós temos vários engenheiros sanitários também, engenheiros ambientais aí, poderíamos discutir isso. Mas, não é, existe a literatura que é um sistema de tratamento de esgoto ou não. Então, eu teria que ter a legislação mais específica se o sistema fosso-fio de sumidouro seria um sistema de tratamento de esgoto. Ou teria que investir mais em um sistema de tratamento de esgoto único, mas que acarretaria um gasto grande para um município pequeno e o custo de manutenção desse sistema também é muito alto. Então, eu queria ver se a legislação também trata sobre isso. E, reforçando também a questão do pinheiro que já foi falado e gostaria de deixar minha fala também, a exemplo do município de Matos Costa que houve uma exploração muito grande desde a época da Lambert que veio que toda a nossa mata ela foi tirada e inclusive foi beneficiada em outros municípios e o que sobrou para nós foi uma seleção negativa de pinheiros de baixa qualidade que muitos deles não servem nem para madeira mas estão lá porque não podem ser cortados então que houvesse mais uma vez esse corte e manejo dessa vegetação que pudéssemos estar utilizando e plantando uma genética melhor até mesmo para incentivar a questão do pinheiro do pinhão como um comércio que a gente pode até pensar em exportação do pinhão como o nosso vereador falou nós já estamos com tratamento lá estamos trabalhando com a Embrapa Floresta de Curitiba e tem uma propriedade que já está fazendo melhoramento genético nós estamos fazendo clonagem de pinheira araucária lá no nosso município já talvez seja pioneiro na nossa região onde nós estamos juntando o pinheiro de caçador aquele famoso pinheiro de caçador que já produziu acho que 500 pinhas 700 700 pinhas com o nosso pinheiro araucária de Matos Costa que esse ano bateu o recorde de 900 então nós estamos fazendo enxertia desses dois pinheiros para ter uma genética melhor então surgiu um novo comércio aí que é produzir pinhão além da madeira era isso deputado obrigado conseguiu melhorar o de 700 valeu Anderson obrigado bom dia deputado na verdade deputado duas coisas que nós temos que ver que é o código florestal que está vindo de Brasília para o município e vocês estão construindo o nosso reformulando o nosso para nós casar todas essas informações porque tem alguns servidores que vai se basear um no município outro no estado e nós temos que falar a mesma linguagem né então nós temos que ter muito cuidado que vai ser colocado porque alguns municípios tem servidores que gostam de travar o desenvolvimento e nós não é isso que nós queremos nós queremos desenvolvimento para toda a sociedade economicamente trabalhos e o estudo socioambiental que nós já aprovamos com o vereador Johnny o emprestador já está furado já vamos ter que rever porque muitas coisas foram feitas via satélite e não foram feitas a campo e isso aí tem que tomar cuidado porque quando você coloca uma lei é difícil você tirar depois obrigado deputado obrigado vereador Gia bom dia a todos meu nome é Edson aqui representando neste momento a ADAC cumprimento todos que estão presentes e obrigado Rio das Antas por nos acolher que casa bonita hoje explica para nós Edson a ADAC eu sei mas talvez nem todos saibam a associação dos engenheiros da micro região do CREA Caçador toda a região do CREA Caçador então a gente tem essa associação muito bem representada antiga e estamos aqui representando através do convite do irmão Álvaro Dourado a gente está aqui representando ela que bom que vocês nobre deputado toda a mesa e colegas que aqui estão nós os agricultores e os empreendedores estão muito bem representados uma sugestão deputado que bom que vocês vieram até o deputado da região mas estão aqui em loco vendo a realidade da da situação do que hoje estamos enfrentando estamos aqui porque talvez no passado não tivemos essa reunião estamos aqui hoje para que daqui 20 anos nossos sucessores como bem o vereador de Matos Costa comentou tenhamos sua alegria e a Araucária como bem colocado eu sou quem me conhece sabe que eu também sou um defensor do plantio e manejo dela como sugestão do código ambiental deputado nós temos pequenos agricultores pequenas propriedades rurais em si Santa Catarina é assim 90% do nosso estado é assim mas daqui 20 anos não teremos isso não se não mudarmos a maneira de interpretar o que é um plantio de Araucária realmente muitos agricultores plantaram as Araucárias sim em mestre de cerca e também ao redor de tocos e pedras por que era feito isso simplesmente porque a muda ficava protegida ao redor de uma pedra para que o boi não pisasse em cima nunca vi um boi ou um cavalo pisar em cima de uma pedra se ela está solta mas a interpretação da lei é Araucárias ela só pode ser tirada hoje se ela for plantada em linha e base altura enfim então isso é uma interpretação que o código pode deixar mais alinhado mais explicado para que também o fiscal tenha essa interpretação porque hoje a lei está engessada para ele também e não só para o técnico uma sugestão para também o novo código é deputado eu gosto bastante quando vocês vêm até o interior e comentam e pedem ajuda para o setor privado também como explicações vocês fizeram aí hoje várias associações estão aqui então quando vocês pedem ideia para associações para fundações isso é excelente vocês estão ouvindo o que é a realidade do povo do bairro daquela instituição que está ali presente façam mais isso mesmo continuem fazendo essa consulta pública numa reunião maravilhosa que está acontecendo hoje talvez uma vez por ano talvez o meu amigo aguadocense no qual eu tive o prazer de estudar no colégio agrícola de aguadoce talvez se ele tivesse tido mais informação técnica de como ele aproveitar o araucária dele as araucárias já estavam sendo usadas por ele na propriedade dele então talvez o código florestal daqui a pouco uma vez por semana a rádio do seu município falasse fosse atrás de um técnico para fazer uma entrevista de cinco minutos como é que vai funcionar aconteceu a tragédia lá em Agua Doce como é que vai funcionar vai funcionar assim talvez uma vez por semana dando instruções de como o agricultor ou o empreendedor ia atrás também dessa informação para que ele pudesse aproveitar esse material seria melhor e não cairia no conto do vigário porque no meu meio também como em outros temos muito vamos falar o picareta o tirador de dinheiro então é mais ou menos isso parabéns obrigado pela oportunidade e estamos sempre em pé a ordem aqui também obrigado antes bom dia deputado presidente da comissão todos os demais membros autoridades aqui presentes me chamo Sandro sou diretor da videira saneamentos a visão lá de videira e uma grande preocupação que a gente está tendo deputado com relação a essa grande crise hídrica que está se vivendo então os especialistas têm dito que é a maior escassez de água ou maior estiagem dos últimos 91 anos que a gente está vivendo se a gente pegar os últimos quatro anos aqui pelo menos na nossa região a gente tem vivido problemas sérios inclusive com o risco de desabastecimento na questão de tratamento e abastecimento de água para o consumo humano a preocupação essa se reflete também no que já foi dito aí nas propriedades rurais a agricultura vai sofrer e já vem sofrendo de forma eminente e também na questão da geração de energia então a pergunta ou a sugestão vamos dizer assim seria essa revisão ela tem levado em conta esse momento que a gente tem vivido há uma previsão de algum algumas ações de contingência porque o que se fala é que nos próximos anos com a forma ou com a mudança climática com a forma inclusive das precipitações como tem chovido mudou isso nos últimos anos ações muito fortes vão ter que ser tomadas se essa revisão está levando em conta isso pensando que ações diferentes nós vamos ter que sair da nossa caixa nós vamos ter que criar alternativas para que não tenha um impacto como eu falei na agricultura na geração de energia e em especial para o consumo humano se isso está sendo levado em conta porque ações realmente de contingência fortes vão ser tomadas então daqui a pouco vão ter que tomar ações que vão daqui a pouco ferir esse novo código então essa é uma preocupação que a gente tem o novo marco legal do saneamento traz um desafio falam o desafio do saneamento tem que universalizar o saneamento talvez o maior desafio seja a questão da hídrica de ter realmente o recurso essencial aí obrigado eu acho que o importante é provocar determinados assuntos que ainda não não estejam sendo tratados se pudesse formalizar isso seria muito bem-vindo não tem não tem assunto nenhum que envolva todo o complexo meio ambiente que não possa ser tratado no código mas é importante que se levante esse assunto e que se trague quem sabe na sugestão alguma algum ponto de vista alguma informação algum estudo sempre é bem-vindo eu penso que a gente está no está no limite agora para nós ouvirmos a a mesa dentro mais ou menos daquilo que nós prevíamos 11 horas e 10 minutos agora teremos então em torno de 50 minutos para que possamos ouvir a mesa pode ser ok a concordância então não necessariamente por nenhuma ordem hierárquica aqui eu só acho que como nós temos o presidente estadual do IMA que é o órgão máximo do meio ambiente em Santa Catarina nós poderíamos deixá-lo para o final para o final mas o Suzin o Suzin é o presidente da OSESC mas as pessoas sabem mais que ele é o presidente da Cooperville mas ele tem uma representação estadual como presidente da organização das cooperativas do estado de Santa Catarina ele tem assento no estado temos participado de muitas reuniões com a presença do Suzin realmente é uma liderança importante de Santa Catarina que acende a partir aqui da nossa da nossa região ele está sempre presente e eu também tenho estado sempre presente em todos os assuntos que envolvem o agronegócio e nesse momento aqui da discussão do código do meio ambiente de Santa Catarina então está contigo aí Suzin bom dia bom dia deputado Kubarkini presidente da comissão muito obrigado Kubarkini a gente sabe que tem nós temos feito um trabalho junto a você a Assembleia Legislativa aqui está o Pedroso que eu represento o Zeso e esse trabalho acho que foi muito interessante e importante então nós somos nós do Agro somos muito grato a vocês da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina cumprimentar também o nosso prefeito Munareto cumprimentar os demais prefeitos vereadores aqui presentes presidente da Câmara os demais vereadores também cumprimentar também os colegas presidente de sindicato empresários e os produtores rurais que estão aqui presentes Kubarkini acho que a gente ouviu ficamos bem atentos nas demandas nas conversas acho que isso é muito importante nessa revisão que seria do nosso Estado de Santa Catarina se não tivesse acontecido lá dois anos 12 anos atrás o nosso código ambiental viabilizou ou deu um alento mais de 90% das nossas pequenas propriedades que se não hoje nem estariam mais produzindo então isso foi muito importante e acho que essa revisão a gente ouviu muito bem aqui ela é muito interessante mas eu falo aqui o Pedroso depois pode falar em nome do agro eu falo do agro aqui mas em nome do cooperativismo então você sabe que todo mundo está em expansão nós que fizemos parte Cooperville faz parte da Aurora ela tem um projeto de expansão bastante grande e quando tem expansão nós temos cota então estava até falando com o nosso presidente do IMA aqui a gente tem dificuldade às vezes nas licenças ambientais a demora das licenças então isso tanto em insunicultura avicultura e também quando você tem investimento no campo tem que ter investimento nas indústrias também então isso tem atrasado às vezes algum investimento que a produção chega e a indústria não está pronta ou a indústria está pronta e a produção não chega então nós temos tido bastante dificuldade nesse sentido então as cooperativas no ano passado só as cooperativas do agro falo aqui em nome das cooperativas do agro investiram mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais entre 2020 que vai ser algumas obras maiores concluída agora em 2021 então esse foi um investimento muito grande no estado de Santa Catarina isso vai gerar renda e emprego em Santa Catarina cooperativismo no ano passado empregou mais de 6 mil pessoas mesmo na crise então isso é então a gente tem que ter a gente sabe que do respeito do meio ambiente que isso é muito importante estava falando com o presidente aqui que hoje ninguém mais vai fazer um investimento em uma área de risco então a gente mas nós temos algumas travas nessa questão das licenças isso passam para nós que não é o SESC e nós estamos aqui então hoje nessa audiência pública para a gente estar livre para a gente conversar isso porque eu acho que da importância que tem esses investimentos também foi falado aqui a educação ambiental nós temos o cooper jovem em Santa Catarina que é um cooper jovem nacional o que é o cooper jovem pega aquela criança de 5 a 10 anos nas escolas é um trabalho que o sistema o SESCOP faz então nós vamos criar o nosso cooper jovem catarinense agora nós vamos lançar no final desse mês em Chapecó a nossa intenção além da educação financeira que eu acho que é muito interessante para a criança ela tem que aprender desde pequena educação cooperativista como nós somos cooperativistas e entre elas a gente não esqueceu e não vamos esquecer prioridade para a educação ambiental então isso está na meta do cooperativismo em Santa Catarina nós vamos lançar esse programa agora no dia 30 então dizendo isso acho que a nossa solicitação do cooperativismo era essa agradecer o convite com o Barquini a gente nessa conversa que você falou no início o porquê Rio das Antas fica no meio dos dois municípios maiores aqui da região e concentra e o Barquini acatou muito bem essa proposta Munareto por isso que nós estamos aqui hoje valorizando que Rio das Antas é um município que tem uma produtividade no campo um agro muito forte então por isso que estou prestigiando aqui o companheiro amigo Munareto então da minha parte muito obrigado Cobalquini obrigado Suzin e pela primeiro pela sua presença pelo apoio de todo o setor cooperativista em Santa Catarina essa causa não é uma só uma bandeira é uma causa e isso tem sido realmente muito importante eu quero agora então o seu Hilário o seu Hilário também sempre presente e representando a Secretaria da Agricultura esses dias eu estava lá em Chapecó conversando com uma liderança muito importante do setor da agroindústria e ele me fez um pedido olha não esqueça do Hilário não nós não esquecemos do Hilário o Hilário já compõe o time está no time não é Hilário? está isso e representando aqui a Secretaria da Agricultura Hilário Gottslich ah é aqui a chama temos que aprendê-lo ainda a manusear os microfones primeiro cumprimentá-lo e parabenizá-lo deputado Cobalchini esta iniciativa deputado a gente sabe que está o grupo dos deputados que liderar e que você tem liderado esse grupo deputados e tem nos provocado a nível de Estado e as próprias instituições do setor principalmente quando falamos aqui do setor agro no sentido de buscarmos uma revisão e um ajuste do código ambiental de Santa Catarina nós que estamos no dia a dia tanto dentro do governo quanto fora do governo na execução sentimos muitas vezes as dificuldades que tem para a execução e o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor nosso do agro então aqui trazer também já entregue pelo secretário oficializado pelo secretário Altair Silva a comissão das propostas foram mais dezenas de propostas nossas lá da Secretaria da Agricultura produzidas inclusive pela equipe técnica nossa da Secretaria mas com apoio decisivo também das nossas empresas da Ipagre da SIDASC o próprio Ciasas foi interessante até o Ciasas se envolveu nesse momento que é uma questão bastante ficava sempre um pouco aquém do processo e nesse termo também esse momento o Ciasas se envolveu na então também o secretário já nos determinou na equipe técnica deputada de que todo o apoio necessário tanto na questão técnica quanto no apoio até de redações se for necessário do que for necessário tivermos o nosso alcance da Secretaria da Agricultura o secretário já nos determinou para prioridade uma das prioridades número um de cuidar esse tema daqui para o final do ano com vocês na liderança da Assembleia Legislativa então trago esse recado do secretário nesse sentido quanto às questões nossas eu não vou entrar em detalhes de todas as proposições mas só talvez mencionar um pouco o olhar nosso da secretaria e com esse olhar para o agro como a secretaria é uma secretaria de desenvolvimento rural e pesqueiro ela tem esse olhar obrigatoriamente mesmo tanto na executiva mas ela tem uma estrutura do executivo mas tem esse olhar e aqui vale destacar a secretaria a Sara sempre tem ouvido e também conversado e buscando atender as demandas do setor organizado especialmente as entidades que estão aqui tanto as cooperativas quanto as federações permanentemente porque é ali que vem é dali que vem as principais orientações é ali também que vem a segurança da definição das ações e das políticas públicas e entre elas o ambiental então o respeito que a secretaria está tendo e sempre teve de ouvir e conversar e ver o que que realmente essas organizações pensam e como que elas gostariam que seja direcionada a política pública e entre elas o ambiente é uma decisão importantíssima e que estamos olhando aqui e nessa questão do código aqui também tanto na elaboração do código talvez não sei quem lhe falou eu fui um dos que na época junto com aqui o Suzin também fez parte o Pedroso fez parte na época nós construímos e desafiamos inclusive o nosso governador na época para que nós pudéssemos estar construindo um carro e esse desafio foi importante e chegamos onde estamos hoje algumas questões que a gente estamos olhando como um destaque primeira questão delas quando a gente fala do desenvolvimento do agro o agro já tem não é que ele já tem ele tem feito e continuará fazendo nessa questão ambiental tanto na proteção quanto no controle e de melhoramento permanentemente do agro e isso tem mostrado os dados de Santa Catarina mostram começam a olhar os dados inclusive o Carlos está aqui uma época eu me lembro do Carlos um artigo do Carlos quando o presidente da Fátima já mostrando esses indicadores e eles vêm aumentando e melhorando a todo instante se nós olharmos o estado com 40% 39 alguma coisa por cento de materativo da qual o código estadual quanto o código federal a exigência legal é 20% e se olharmos inclusive o artigo 5º do código florestal brasileiro de qual as áreas consolidadas e as áreas consolidadas da nossa do estado por ser pequenas muitas delas reduz esse índice de 20% nós temos um ativo patrimônio nas propriedades dos produtores rurais no mínimo 20% no mínimo 1 milhão e 900 hectares então significa isso um patrimônio dos proprietários dos produtores que precisa termos uma atenção especial porque isso é um capital que poderá se transformar numa riqueza para o ambiente mas também poderemos transformar numa riqueza de remuneração aos proprietários dos agricultores então acho que aí entra aqui a questão do pagamento de serviços ambientais entra a compensação ambiental entra o sequestro de carbono são todas questões e outros que poderão vir que terão que ter levado e estamos apontando nessa direção a segunda questão vem na ordem da legalização e da regularização da questão ambiental nós já avançamos bem no caso fomos referência a nível nacional na elaboração do CAR aqui as federações o Estado as instituições fizeram parte e sem custo para o Estado é bom que se diga isso também o Estado não gastou dinheiro para fazermos o CAR foram parcerias com as instituições e fomos temos o Estado com o melhor resultado de cadastros ambientais rurais e precisamos avançá-lo rapidamente na questão da validação desse CAR urgentemente nós éramos o Estado mais avançado e estamos agora começando a perder para os outros Estados eu como sou da roça que eu digo do campo do linguajar da roça quando a gente toca uma boiada os primeiros que chegam na sanga tomam água limpa e os que vêm para trás vão tomando água suja e nós temos esse montante desse ativo se nós não avançarmos nesse processo quando nós conseguimos regularizar isso certificar as cotas ambientais rurais a água já está suja os outros já chegaram então nós precisamos avançar nisso e o código deputado acho que ele poderá nos ajudar muito nisso e trazer essa urgência necessária claro aí vai ter que especializar a questão do IMA das estruturas nós mesmos da Secretaria da Agricultura quando vem do Prada da Recuperação enfim mas eu acho que é um momento importante para essa questão tem uma questão que vamos também nós temos focado é a da água nós somos o pessoal diz produtor eu não digo não sou muito de produtor porque a água nós não plantamos a água nós armazenamos captamos ela armazenamos e utilizamos e para salvarmos o nosso nosso aí o pessoal destacaram muito aqui a questão urbana que é verdade mas se irmos para o agro também nós é necessário e agirmos rapidamente nessa questão da captação do armazenamento e utilização dessa água com controle monitoramento e e não deixarmos que a água nossa vá tudo lá para a Argentina nós precisamos começar e isso o código acho que tem que ter um destaque bastante forte neste momento com o processo que vem do que a gente chama do licenciamento isso vale para a mata vale para a água vale para a atividade da simplificação autodeclaratório cadastral e aí vem a fiscalização monitoramento e inclusive mudar um pouco desse conceito nosso de que de um lado todo mundo quer passar a perna no outro e do outro lado tem que ser penalizado fiscalizado penalizado acho que nós todos nós temos que criar uma cultura educacional inclusive no sentido de que todos nós somos de boa fé e de boa fé temos que respeitar essa boa fé de todos nós e quem sair da curva seja penalizado e não penalizarmos o todo em favor às vezes de quem realmente sai da curva e aí a fiscalização terá que estar com o monitoramento forte e no código deputado acho que temos que olhar uma questão uma atenção importante eu tenho uma lógica e nós construímos um pouco essa lógica que quem executa não fiscaliza quem fiscaliza não julga e nós temos uma confusão legal neste processo inclusive você conhece bem isto de que tem áreas que executa fiscaliza e julga ao mesmo tempo você faz parte de uma câmara lá de julgamento sabe o que eu estou falando aqui e as dificuldades que se tem nisso então acho que esse cuidado nós temos que ter no processo do código e diferenciar isso dentro e para finalizar deputado mesmo que eu sei entendo que é questão nacional do código florestal brasileiro e hoje está na questão do Supremo Tribunal Federal a relação da da Mata da lei da Mata Atlântica em detrimento do código estadual e federal mas eu aprendi uma questão forte com o nosso ex-senador nosso sempre-senador Luiz Henrique da Silveira se nós não provocarmos as coisas acontecerão e aí não acontecerão não do nosso do nosso contê-lo eu acho que nós no projeto nosso na aprovação da Assembleia teremos que reafirmar do reconhecimento do código ambiental de Santa Catarina em detrimento sim da lei da Mata Atlântica eu acho que mesmo que a gente saiba que está definido em lei federal mas acho que esta provocação nós temos que garantir no código estadual para que a gente para que a gente possa garantir também uma pressão maior uma segurança maior e mostrarmos que nós estamos não poderá ter uma mudança dessa forma então deputado parabenizá-lo agradecer essa oportunidade também e as intervenções todas que vieram do plenário só vem reforçá-lo aquilo que já vinha sendo construído já vinha as entidades apresentadas anteriormente sucesso nessa nossa batalha e na sua batalha principalmente na Assembleia Legislativa obrigado senhor Hilário 11h30 como nós temos um compromisso de concluir ao meio dia eu vou ter que pedir eu não gostaria de fazer isso mas vou ter que pedir certa brevidade para nós mantermos os horários então eu quero passar agora o nosso representante da FAESC que tem no Zésio Pedroso o nosso presidente estadual figura de uma credibilidade de uma postura que merece todo o nosso respeito e que está muito bem representado aqui Pedroso então gostaria de ouvir a sua manifestação Obrigado deputado Cobalchini quero cumprimentá-lo cumprimentar a presidente da Câmara de Vereadores que hoje é nossa anfitriã aqui parabéns pelo espaço cumprimentar sua excelência o prefeito municipal cumprimentar o vice-presidente executivo da FAESC e que bom doutor Gilberto termos um representante do Oeste na diretoria executiva da nossa grande FESC nos enche de orgulho parabenizar a representante da FECAM Circe o Hilário da Secretaria da Agricultura presidente do IMO Daniel nosso grande presidente da Osesc o Suzin cumprimentar todos os presentes produtores produtoras rurais técnicos representantes da indústria o que nós temos ouvido aqui deputado é o que nós ouvimos nas outras o pessoal está clamando por simplificação por agilidade por menos burocracia por mais vontade do poder público de deixar que os homens e mulheres de Santa Catarina que por natureza são empreendedores possam empreender gerar gerar riqueza gerar renda gerar empregos para esse nosso belo estado eu quero parabenizar a vossa excelência não posso deixar de fazer isso porque os anseios das entidades e quando a gente fala em agro o agro é tudo em Santa Catarina a indústria é agro nossos produtores rurais são agro a cooperativa é agro e nós temos discutido nos nossos fóruns através dos conselhos das federações através dos conselhos das entidades do agro que já era tempo de nós fazermos a revisão do código ambiental e vossa excelência foi o primeiro a ter a sensibilidade e soube um momento de dar um basta e falar vamos fazer isso por isso em nome da FAESC eu quero agradecer imensamente a vossa excelência por ter atuado junto aos vossos pares e sensibilizado a todos porque é uma anonimidade dentro da Assembleia Legislativa me parece a discussão do tema não sei se teremos unanimidade na votação mas que a importância do tema é grande isso sem sombra de dúvidas é importante a presença do Daniel aqui também quero dizer que ouvi com muita atenção o teu pronunciamento no dia 26 na reunião no dia 26 que vem novidades por aí a tua gestão está sendo marcada por esse dinamismo no IMA por simplificar por tentar ajudar o produtor rural as indústrias as cooperativas então também quero dar os parabéns a você a gente sabe as dificuldades que o IMA tem dificuldade pessoal mas você e tua equipe na medida possível estão tentando atender as nossas demandas brevemente presidente da comissão deputado Cobalchini eu quero dizer que algumas questões do nosso código ambiental há 12 anos aprovadas elas continuam na vanguarda e devem ser respeitadas e nisso a gente não não pode pensar em mexer que é o instituto das áreas rurais consolidadas e que isso também sirva de modelo para as cidades porque eu vi aqui muitos representantes pedindo com relação às áreas rurais consolidadas da cidade que ela exista de forma efetiva como existe lá no campo e que se respeita e que não venha essa conversa de que Mata Atlântica é superior à área consolidada e aqui eu quero fazer um parêntese muito rápido o senhor destacou a atuação do procurador Gabriel o Gabriel além de ser um excelente jurista doutor Gabriel ele teve o cuidado de ligar para nossas entidades para a gente fazer um levantamento do impacto econômico e juntá-la na peça então é alguém que conhece além de conhecer a legislação conhece profundamente o negócio catarinense por isso meus parabéns doutor Daniel também deputado Cobalquínico parabenizá-lo pela escolha da equipe doutor Jorge doutor Armando o professor Carlos que está aqui eu sei que tem o professor o doutor Leonardo Pape estou preocupado com a saúde deles porque o dinamismo que o senhor está dando por esse trabalho e as promessas de quando o que é que termina eles não vão dormir eu acho até a data que o senhor propôs rapidamente também deputado a questão do processo administrativo ambiental todos aqui citaram a gente fez propostas de dinamizar de que efetivamente haja o devido processo legal no campo que a nossa polícia militar ambiental tenha como papel creio eu que é o objetivo que ela foi criada de levar segurança ao campo e não terror ao produtor rural nós pedimos isso em nome dos produtores que efetivamente se respeita aquele que produz e só sabe trabalhar e que se não não se coloque ele no banco do réu em frente ao juiz com um taque na mão porque ele vai assinar por mais injusto que seja a questão da outorga da água creio eu que o parlamento agora em agosto o último e eu estava discutindo com o doutor armando regulamentou essa questão do uso da água em santa catarina principalmente nas pequenas propriedades rurais em que pese vi uma portaria tentando disciplinar de forma contrária mas o parlamento foi lá independente do consumo parabéns ao parlamento mais uma vez eu teria muitas coisas a falar mas não vou me estender em virtude do adiantado da hora deputado mas eu quero lhe dizer e lhe afirmar que o setor produtivo principalmente o agronegócio catarinense está pronto para produzir está pronto para aumentar a sua produção e de modo sustentável o que a gente precisa é que os órgãos públicos nos dê segurança jurídica e nos dê previsibilidade parabéns mais uma vez a vossa excelência e aos seus pares pela iniciativa porque é na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina onde estão representados todas as vozes dos catarinenses é que as coisas certamente serão resolvidas e que se respeita a lei aprovada na nossa LESC que os órgãos infrapúblicos nas suas normativas regulamentem sim mas de acordo com o espírito que foi votado na Assembleia e não desvirtuem o processo legislativo obrigado senhor deputado nós que agradecemos muito a presença da FAESC órgão importantíssimo tem cumprido o seu papel e nesse momento não está faltando vamos juntos até até o dia 21 e Sissi foi presidente da FECAM já eu acho que aqui em Rio das Antas é desnecessária a sua apresentação mas ela representa aqui a FECAM e a FECAM é dentre todos as sugestões que nós recebemos foi uma das instituições que que mais contribuiu com as suas sugestões então gostaria de ouvi-la dentro da da brevidade infelizmente eu preciso falar que o momento requer mas ressaltar a importância esteve conosco lá em Chapecó esteve conosco lá em Concórdia está aqui como vai estar em Lages hoje à tarde como vai estar em todas as audiências públicas regionais não tenho dúvida Obrigada presidente quero cumprimentá-lo em seu nome a todos da mesa todos os presentes prefeitos vereadores associações representadas consórcios vou falar bem rapidinho mas não posso deixar de dizer que aqui me sinto em casa prefeito nasci aqui no interior de Rio das Antas ajudei a plantar muito pinhão aqui nesses morros lá e nós plantávamos pinhão no meio da pedra até hoje tem esse sinal é dizer assim parabéns deputado a toda a equipe pela revisão do código chama atenção a quantidade de mãos que estão nesse processo e isso é importante porque são as mãos que estão construindo a partir da da importância da 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 questão da diversidade de cada setor Santa Catarina é um estado de uma diversidade imensa a cada 50 quilômetros nós encontramos outra outra forma de ser outra colonização outro outro específico e essa essa diversidade é importante também no código quando eu ouvi hoje que tem que ter clareza e respeito a essas condições locais por isso a questão da da importância da gente olhar para o licenciamento municipal também a FECAM é composta por consórcios as associações e municípios e o prefeito Clenilton de Araquari é o seu presidente e nós temos também na FECAM o colegiado do Segema esteve o Rodrigo falando aqui em nome do colegiado então não preciso repetir isso e dizer que esse colegiado é integrado por pessoas de todas as regiões do estado de Santa Catarina e por isso também a contribuição foi intensa e imensa dando trabalho para a equipe mas essa equipe é magnífica e a FECAM estará presente sim também acompanhando todo o processo com o compromisso de olhar para todas as sugestões e também colocar o nosso ponto crítico se necessário diante dos municípios e como nós já sabemos nós temos a previsão do presente de Natal que esse código seja um presente de Natal que a gente conheça o que tem dentro do saco do Papai Noel e nós estamos conhecendo porque ele está sendo construído coletivamente então muito obrigada estamos juntos e eu tenho acompanhado desde Chapecó e vamos estar juntos porque entendemos que para poder acompanhar até o final é importante estarmos aqui obrigado valeu Cici Blinde obrigado querida e o nosso vice-presidente da Fiesc de Santa Catarina e é aqui nosso que eu digo porque também representa toda essa região e a Fiesc que eu quero destacar tem dado realmente uma atenção especial na condução desse trabalho desde o seu presidente Mário César de Aguiar o procurador jurídico Carlos Cortes o Gustavo tem nos acompanhado desde ontem enfim e o vice-presidente da Fiesc primeiro vice o vice-presidente regional Leonir Tesser então Gilberto nosso agradecimento e queríamos ouvir a sua manifestação sempre tão importante obrigado com o Bocchini bom dia a todos em 2009 quando teve audiência pública foi em Videira eu participei a Fiesc ela atuou muito forte também porque ela tem o interesse na economia de Santa Catarina e tinha muitas coisas travando e agora essa modernização que está acontecendo ela vem em boa hora porque nós temos talvez nós temos que ter uma segurança jurídica o que é código florestal o que é mata atlântica o que é o código ambiental nosso e agora nós precisamos que cada município tenha a sua peculiaridade as indústrias elas nasceram nos bairros que hoje é centro da cidade que é onde a indústria foi a cidade veio junto a colonização ou é do lado da estrada de ferro ou é no mar ou é do lado do rio então os municípios eles têm que dentro da legislação saber o que é bom para eles nós falamos bastante da araucária aqui na audiência pública que vai ter em Florianópolis ninguém vai falar da araucária mas nós temos que contemplar a nossa região contemplar a região de Florianópolis com os problemas as peculiaridades de cada região o nosso estado é é bem dinâmico a nossa indústria é uma indústria diferenciada nós não temos temos vários polos industriais nós não temos uma concentração só até o IMA está usando fotos aéreas satélites devia dar essa sugestão também para a Secretaria de Infraestrutura para fotografar os buracos também para achar onde estão os buracos ali que estão nos ajudando então sendo bem breve como o Kine a Fiesc é parceira autodeclaração se alguma empresa quisesse fazer uma empresa pré-moldada na corrida para fazer respiradores não estava pronta não tinha saído do chão a empresa depois para ligar a luz já era mais uma novela então nós temos que agilizar ter definido que a hora que fizer o projeto esse projeto tem começo e fim com data começo e fim com data e os engenheiros que fazem o projeto eles tem que ter responsabilidade se ele fez o projeto ele assinou ele tem que saber o que está assinando o CREA dele tem que ter responsabilidade ele cumprimentar o nosso vice-presidente regional Leonir Tesser que defende que defende a região eu estou aqui representando a Fiesc porque eu sou da região mas todos os pleitos da Fiesc estão contemplados com a val do Leonir e eu tenho aqui um pleito também do Simpesc como alquim que eu vou passar as suas mãos para não especificar um por um são pleitos para a sociedade catarinense parabenizar a tua equipe uma equipe falando termos uma equipe técnica uma equipe madura uma equipe que dá confiança uma equipe que tem experiência já essas pessoas que estão dando apoio nesse código ambiental de Santa Catarina as instituições que estão avalizando isso ali eu acho que vai ser o maior sucesso vai ser rápido e vai ser muito bom para a sociedade catarinense passar para as tuas mãos aqui a reivindicação e sugestão da Fiesc obrigado Gilberto e Daniel tua vez Daniel nosso presidente do IMA não é sempre e numa reunião como essa acho que a tua a tua presença ela se reveste de uma importância ainda maior não só pelo que nós vamos ouvir mas também pelo que você ouviu obrigado deputado já aproveito para parabenizá-lo também cumprimentá-lo deputado Cubalquini por essa comissão por toda essa estrutura bem organizada e uma equipe como todos já disseram da mais alta qualificação e que também não preciso repetir os nomes mas vou citar o meu ex presidente da Fátima doutor Carlos Creus enfim toda a equipe que está com o deputado Cubalquini é realmente uma equipe que tem muita bagagem e conhecimento para fazer esse trabalho é cumprimentar aqui os representantes da 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 Fiesc da Ossesc da Fiesc da FECAM que a gente tem muito respeito por essas instituições porque igualmente tem muita propriedade naquilo que falam e desde o início dessa proposição da revisão do código eu já venho raciocinando com a minha equipe lá no IMA e que realmente se nós fizéssemos aquilo que foi feito em 2009 que realmente a discussão do esqueleto do primeiro texto da lei ela começou na Fátima no IMA e depois ela foi para o parlamento e eu acho deputado que com toda a complexidade que tem hoje a legislação brasileira e catarinense mas que o caminho é o caminho da descentralização é o caminho do respeito aos estados e aos municípios de maneira que a União não entenda de uma vez por todas que não pode definir lá em cima a realidade aqui de baixo dos estados e dos municípios então eu penso que a gente deve deixar fluir o que a sociedade está pensando o que a sociedade está como o nosso querido presidente da FAESC falou clamando no âmbito do setor produtivo do setor agro principalmente dessas reformulações por que eu digo isso porque dentro do órgão ambiental nós já somos por natureza mais conservacionistas e focados na legislação que nos obriga a cumprir parâmetros e a conservação ela é o carro-chefe vamos dizer assim do marco legal da primeira legislação que começou na União e muitas vezes esse conservacionismo esse protecionismo que está na legislação federal ele destrói a produção ele destrói o desenvolvimento econômico o desenvolvimento sustentável nos estados e nos municípios é por isso que eu acho muito importante que essa revisão de todas as regras principalmente do licenciamento ambiental elas devem partir dos senhores elas devem vir de fora para dentro então eu não fiz uma grande equipe para revisar o código de propósito por quê? porque eu sei o quanto viria uma série de visões diferentes das dos senhores e nós funcionários dos órgãos ambientais nós temos uma missão muito árdua deputado Cubalquini que são os órgãos fiscalizadores que são as regras que vem imposta para intimidar e dificultar vamos dizer assim que o servidor público que faz uma análise ele possa compreender a situação do empreendedor muitas vezes o analista ele quer compreender a situação do empreendedor mas está impedido por causa das regras por causa da legislação por causa do rigor dos órgãos fiscalizadores agora isso não quer dizer que nós não possamos avançar que nós não possamos mudar essa realidade então vamos lá rapidamente gostaria de dizer o que nós estamos fazendo no IMA que começou dia 3 de fevereiro com a nossa equipe no sentido de aceleração de todos os procedimentos autorizativos simplificação aceleração e celeridade e transparência então esse foi o nosso foco principal desde fevereiro para que muitos processos de licenciamento que tinham já seus prazos estourados já atrasados pudessem ter uma celeridade maior então o nosso foco foi nisso o órgão ambiental tem muitas atribuições e se você for distribuir a energia para fazer todos eles realmente o licenciamento ambiental ele ele ocupa um grande espaço e muito tempo e muitos recursos humanos e muita expertise técnica para poder caminhar rápido se não tiver focado na análise científica e não tiver a segurança técnica e jurídica realmente as coisas não avançam então nós focamos em aceleração focamos em modernidade e passamos a colocar esse foco por exemplo na licença ambiental por compromisso já colocamos três atividades com a licença ambiental por compromisso ela é é a modernidade é o futuro porque você pode fazer exatamente o que faz hoje exercer o controle ambiental exercer a educação ambiental exercer a conservação exercer a compensação ambiental você pode fazer tudo isso depois que a licença for dada justamente nesse conceito da receita federal por exemplo que é deixar a responsabilidade técnica ser assumida pelo proponente e depois auditar depois fiscalizar então nesse contexto que nós acreditamos muito na licença ambiental por compromisso porque ela moderniza e ela atende a necessidade dos senhores e de todos os setores da sociedade que precisam dos serviços do órgão ambiental outro outro componente importante é a descentralização como eu falei nós já temos mais de 100 municípios descentralizados com a competência estabelecida pela resolução do Concema 99 e 98 e portanto ali está definido os municípios que podem abraçar e que podem evoluir assumindo o licenciamento ambiental nós não estamos eu a minha gestão nós não estamos sendo um fator atrapalhador nem de impeditivo para que o município possa ou entrar num consórcio ou instituir um órgão municipal de meio ambiente através dos requisitos atendendo os requisitos para poder licenciar para poder fazer a gestão ambiental porque não é só o licenciamento é o município que tem que cuidar da gestão da reciclagem dos resíduos é o município que tem que cuidar da fiscalização junto com outros órgãos mas é o município então nós queremos ser um não atrapalhar o desenvolvimento o dia a dia dos municípios e eu acho que o caminho importante é o IMA passar grande parte das atividades para que o município possa isso já está definido ali na resolução mas nós temos 110 municípios mais ou menos licenciando mas nós temos quase 300 municípios de Santa Catarina então estamos num foco de descentralizar mais para que os municípios licenciem e para que os consórcios também tenham mais espaço há um pensamento interno no IMA de algumas alguns colegas ah mas a descentralização municipalização a gente perde a arrecadação nós não vamos perder a arrecadação nós temos muita atividade para cuidar também nós temos muita coisa para fazer nós temos as atividades de significativo impacto então vamos descentralizar e eu acho que isso é bom para os senhores falando em descentralização de municípios eu já falo aqui que foi falado muito da questão das áreas da definição dos usos de áreas de áreas protegidas a lei 2510 ela precisa com certeza a equipe a nossa equipe e a equipe aqui da comissão a equipe do deputado do presidente Cobalchini no sentido de nós fazermos essa interface de avaliação dessa legislação que foi aprovada agora lá no Congresso lá no Senado e voltou para a Câmara que é a 2510 que fala que remete atribuição para o município definir sobre área urbana consolidada esse é um assunto que realmente interessa muito e afeta muito o dia a dia dos senhores dos produtores tem outros assuntos também que são importantíssimos que já foram falados aqui e eu acho que tudo que foi falado aqui é muito importante eu memorizei tudo aqui eu estou eu prestei atenção em tudo eu ouvi atentamente tudo e são todos esses assuntos muito importantes mas a gente tem que focar objetivamente naquilo que a gente pode descomplicar essa é a minha visão de trabalho minha visão de gestão quando eu assumi eu disse nós não podemos ser um órgão o IMA não pode ser um órgão que atrapalha a vida do empreendedor que obstrui o desenvolvimento que oprime o investidor eu sou revoltado em relação a isso quando eu vejo uma pessoa de bem um empresário de bem que quer investir e às vezes a gente a gente vê que nós mesmos estamos atrapalhando a vida deles mas por quê? por causa de um sistema pesado burocrático e um sistema difícil de trabalhar hoje nós temos uma evasão muito grande de técnicos de licenciamento que fazem concurso e em poucos meses batem retirada simplesmente pedem exoneração e vão trabalhar em outro lugar os fatores são diversos mas eu acho que o pior o principal deles é a criminalização e a responsabilidade que um um profissional de órgão ambiental tem quando ele está fazendo o seu trabalho então tem esse outro lado também que a gente precisa compreender mas eu queria dizer para os senhores que o IMA está aberto para essa para essa compreensão daquilo que vai vir desse texto eu não fiz uma equipe grande porque eu sabia que a gente ia de novo desculpa falar atrapalhar a vida de vocês mas é lógico que nós também temos que ter um consenso em relação ao cumprimento da legislação não adianta a gente fazer uma bela reforma uma bela revisão desse código estadual e termos o regramento federal a regra federal sempre atrapalhar vamos dizer assim sobreposta ela está acima e muitos vão falar vão fazer isso na hora de aplicar no município ou no órgão estadual no órgão municipal ele vai se deparar com a lei federal então nós precisamos observar bem o que está na 11.428 que é a lei da Mata Atlântica na 12.651 que é a lei federal do código florestal essa 2.510 é um texto elogiável que foi feito lá na câmara deputado Peninha deputado Darcy não sei quais outros mas o texto está bom e ele ele constrói ele ele descomplica ele ajuda a resolver o problema se conseguir consagrar a regulamentação dele para os municípios poderem aplicar e acho que nós devemos trazer isso repetir aqui dentro do código deputado Cobalchini vai ser vai ser um gol vai ser um avanço e eu concordo com os senhores que a gente tem que enfrentar essa situação porque a legisla lá em cima eu já fui membro do CONAMA já participei de muitas coisas de elaboração lá em Brasília representando a Fátima algumas vezes e eu sei que a regra lá em cima ela não reflete quando ela é definida lá em cima ela não reflete a realidade do Estado a peculiaridade do Estado então é aqui que nós temos que resolver eu parabenizo os senhores me coloco inteiramente parceiro disso tudo tudo que os senhores falaram eu estou à disposição do deputado Cobalchini da comissão da equipe e vou estar junto com vocês um grande abraço e parabéns muito bem amigo Daniel que tem tido realmente eu quero testemunhar aqui uma postura muito proativa e também acessível não quero olhar para o passado mas a gente tinha imensa dificuldade de ter uma audiência como o presidente do IMA antes de que você tenha sido nomeado e não é para mim não é para todos aqueles que procuram o IMA que precisam ser ouvidos e atendidos então parabéns aí pela você e pela sua equipe só rapidamente quem que a gente envolveu além das entidades que vocês viram no início as entidades representativas do sistema COFEM e do sistema enfim cooperativista que também todos aquilo tudo que envolve o agronegócio o setor produtivo nós temos também a participação do IMA daqui o Daniel da Secretaria da Agricultura participação que eu digo não apenas nesse momento aqui nas sugestões no envolvimento na articulação em todas as tratativas por sua vez a IPAGRE as subsidiárias da agricultura a SIDAS que você asa o SEMA que é a Secretaria Executiva de Meio Ambiente a SDE que é a Secretaria de Meio Ambiente Econômico a Secretaria de Infraestrutura porque também ela acaba as obras públicas sendo impactadas pela morosidade muitas vezes não apenas do executor das obras mas da etapa anterior que a licença ambiental tem que ter um tratamento diferente em relação também às obras públicas a Procuradoria Geral do Estado a Casa Civil depois que nós enfim durante que faz a coordenação de todo o governo a CELESC pelas suas obras públicas pelas suas linhas de transmissão de energia pelas subestações de energia a SCGAS a CASAM todas essas entidades estão participando dessa construção nós temos formatado todo mundo conhece aqui a Constituição da República a Constituição Federal tem lá um livrinho todos os seus todos os seus artigos a Constituição Estadual nem todos a Constituição Federal é mais conhecida mas a Constituição Estadual eu tenho que manusear eu tenho que conhecer a Constituição tem que ser meu livro de cabeceira é obrigatório para minha atuação no dia a dia nós temos o Código Florestal impresso encadernado ontem eu até recebi do Colato um exemplar aí tem os códigos mais conhecidos defesa do consumidor código civil código processo civil código penal código processo penal e código ambiental é o nosso desejo de que o código ambiental para que todos os profissionais do direito ligados ao meio ambiente os consultores ambientais os prefeitos tenham no seu gabinete um código ambiental encadernado com todos os seus os seus artigos do primeiro ao último que facilite a pesquisa e que a gente possa inclusive constar desse código ambiental a participação as sugestões oferecidas por todas as entidades é que é nos 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 prestaram um um grande serviço e nos dá trabalho por outro lado temos temos hoje informações preciosíssimas que estão facilitando muito o nosso trabalho enfim é um desafio ainda nós estamos percorrendo metade do caminho até o dia 21 temos um cronograma pré-estabelecido até o dia 21 de dezembro e a data limite para a votação do projeto de lei que será protocolado em três três comissões vamos fazer um trabalho conjunto três comissões a CCJ a comissão de construção de justiça a comissão de agricultura e comissão de meio ambiente que são as comissões cujos membros da da comissão mista integram e isso obviamente que facilita a própria tramitação do projeto de lei na assembleia então esse é o nosso desafio e obviamente que eu quero aqui agradecer imensamente a presença de todos vocês nessa excepcional reunião que tivemos aqui acho que se justificou plenamente não houve uma grande mobilização vocês sabem disso mas o tema desperta muito interesse isso que é isso que é o importante não há necessidade de ficar no telefone de implorar a presença de um de outro eu acho que justifica isso se nós estávamos convencidos da importância de termos esta audiência pública nós estamos ainda mais convencidos de que tinha que ter acontecido dessa da de ontem em Concórdia da de ontem em Chapecó a de hoje em Lages e mais outras quatro audiências que nós vamos fazer de forma que todas as regiões macro-regiões de Santa Catarina elas sejam tenham esta oportunidade assim como vocês estão tendo porque a legitimidade que vai se dar ao Código Ambiental não é a construção do Código Ambiental pelo debate lá na Assembleia a legitimidade se dá com a participação de vocês aqui com a participação de todas essas entidades aí sim nós podemos dizer que isso reflete aquilo que Santa Catarina pensa então meu muitíssimo obrigado não vou discorrer mais sobre tudo aquilo que já foi falado não vou ser repetitivo mas enfim eu acho que a gente está perseguindo uma meta que nós nos propomos há três ou quatro meses atrás e esses espaços estão sendo dados de forma muito segura e muito transparente não tem nada aqui que está sendo feito sem que a gente torne isso público de forma antecipada eu acho que isso que também tem que nos dar esta credibilidade os técnicos que estão juntos conosco participando dessa dessa construção então eu gostaria agora agradecendo a todos deixando o meu abraço meu muito obrigado passar para o nosso prefeito Munareto e depois a nossa presidente da câmara que então conclua esse nosso grande encontro que tivemos hoje aqui em Rio das Antas da região do Vale do Rio do Peixe Munareto presidente cobaquine quero em nome da administração municipal agradecer para a escolha desse encontro esse encontro de qualidade esse encontro muito importante para nossas empresas para o nosso agricultor para a vida da nossa municipalidade e dizer assim ex-prefeita Assis que você é aqui da nossa localidade do nosso município estamos orgulhosos por ter esse encontro aqui que vai fazer um bem para todo o nosso estado de Santa Catarina esse dia 29 de outubro dia do servidor que eu quero parabenizá-lo vai ficar um marco na história aqui em Rio das Antas vai ser marcado vai ser documentado e vai ter avanços então eu quero parabenizar de todas essas autoridades toda a elite que está aqui no nosso município e dizer assim a vocês nossa presidente Luciana nós estamos agradecidos e dizer assim que vocês sempre sejam bem-vindos nossa humilde cidade de Rio das Antas aqui vocês vão ser sempre bem recebidos e de braços abertos um grande abraço muito bem Monareto agora a nossa querida presidente Luciana Aparecida Cordeiro Godanese bom bom dia bom dia a todos gostaria de cumprimentar o deputado Cobalchini em seu nome toda a mesa a todos os presentes e dizer que nós estamos muito felizes de termos sido escolhidos como local para poder contribuir com essa discussão nós aqui do município representando a casa legislativa a gente acredita que a política ela é essa ferramenta que ela traz a resolutividade ela não traz a dificuldade então tudo que a gente pôde ouvir discutir eu acredito deputado que essas ações descentralizadas elas vão fazer grande diferença na vida de todas as pessoas e é para isso que o poder legislativo seja ele municipal estadual ou federal ele existe então eu gostaria de parabenizar e dizer que esta casa sempre estará com as portas abertas para a gente contribuir com esse trabalho muito obrigado obrigado